Fala Matheus Starnig aqui, mais um Starnig Cast na área e hoje eu trouxe um convidado muito especial ele é guitarrista do meio gospel principalmente, atua com muita gente aí, ficou anos, mais de 10 anos aí com Kleber Lucas gravou muito na MK com vários artistas, você possivelmente já viu se você acompanha o meio gospel um solo de guitarra dele, algum CD em algum DVD, ele também é pastor, então tem muito assunto bacana hoje vou agradecer ele, pastor André Santos, obrigado irmão por estar aqui na área Obrigado, obrigado a você Matheus pelo convite, estou muito feliz cara, de poder estar com você aqui para a gente bater esse papo aqui, que eu sei que vai ser joia Pô, vai ser sim, então olha só galera, vou agradecer primeiramente não a Starnig Academy of Music mas sim a JMC Academy, que é a nossa patrocinadora aqui desde o início uma faculdade de indústria criativa lá da Austrália, nós estivemos lá em 2018 cara Pô, assim, é difícil falar, mas a estrutura que eles têm em três cidades tem dois mil, três mil alunos cara, aquelas mesas que você fica assim, nossa, de 500 mil dólares é só isso cara, é para cima né, então tem professores de nível internacional, alunos do mundo inteiro então quem quer estudar produção musical, engenharia de som, performance, tudo da indústria criativa a JMC Academy é uma ótima oportunidade porque você pode trabalhar na Austrália para bancar os seus custos na faculdade então você tem imersão cultural, você pode ficar lá em dois anos e meio e você se forma se você quiser fazer um mestrado demora mais um ano, um ano e meio e pode estudar para bancar os estudos, se você quiser ficar por lá, para o resto da sua vida morando lá, você também pode então gente, aproveita a oportunidade, a gente envia alunos para lá todos os anos sendo aluno da Starling Academy ou não, a gente te ajuda, tá bom? então tem aqui de JMC Academy Brasil, onde você tem um atendimento em português e todas as informações você fica sabendo show de bola vamos lá, cara, vamos começar aqui eu vi no seu Instagram esses dias, você colocou um solo seu fazendo uma introdução para um DVD do Kleber sim, sim e você contou a história dessa introdução vamos começar daí, cara, no meio do caminho rapaz, eu lembro que esse, eu acho, se não me engano, esse que eu postei foi um DVD da Zona Sul Canta Zona Sul, que eu toquei com o Kleber lá e eu fiz o solo, né? e nesse dia foi muito bacana, porque foi um evento que deu gente demais que ano, você lembra? e agora você me pegou, hein? é, 2012, talvez, 13, alguma coisa desse, por aí e eu lembro que nesse dia o Oficina também tocou, né? e nessas oportunidades você faz um solo, né? e o Juninho tá lá e tal, você fica com frio na barriga demais, né? mas eu lembro que essa questão desse solo, né? foi muito interessante, porque o Kleber, ele tinha uma muita coisa, assim, de colocar a gente num improviso, né? de fazer as coisas na hora de tocar muito num improviso, assim mas era um improviso meio que já amarrado né? e entendendo também a nossa capacidade de poder improvisar também, né? e como o show dele, eu era tenho um viés meio roqueiro então, na hora do show, eu comecei a botar meus drives lá e tal e quando ele percebeu isso, ele começou era uma música chamada Pra Valer a Pena e um belo dia eu tava em Fortaleza ele chegou e falou assim cara, vai e faz um solo lá de introdução eu falei, como? agora é? faz o solo eu fui pra frente e fiz o solo aí acabou virando uma marca do show aí, como era um DVD da MK, né? no Canta Zona Sul ele falou, cara, vamos tocar Pra Valer a Pena que virou tipo um hit do show, né? tinha que ter essa música e ele falou assim, cara, vai lá e faz o show eu falei, cara, mas vou fazer mesmo, tem certeza? não vai, pô, mas a oficina tá aí, cara eu falei, não, vai lá, cara, vai lá e a gente foi lá e fez o solo, deu tudo certo e saiu no DVD isso aí saiu no DVD, é mas eu acho que era, você falou em 2013? é, eu não lembro acho que era antes, né? mas antigo, não? não lembro, rapaz, eu não lembro exatamente a data quem sabe aí, galera? quem assistiu esse show aí? põe os comentários aí você sempre tem alguém aqui que responde exatamente, é a galera é muito atenta cara, então vamos lá você, a gente tava conversando aqui no bastidor eu falei, cara, vamos deixar essa história pra gente te contar aqui como que foi a sua transição do músico você foi criado na igreja começou a tocar sim, sim, sim na igreja de forma despretenciosa pra estar servindo, pra estar envolvido e do nada você saiu no domingo ali pra tocar com o Kleber no outro dia exatamente então você começou a tocar com quantos anos? eu comecei a tocar com oito a igreja tem esse ambiente muito musical, né? e aí eu sempre curti muito assim, minha prima tinha um violão e eu ficava lá dedilhando sempre que ia na casa dela até que meu pai comprou o violão pra mim e aí eu levava o violão pra igreja ficar sentado lá do lado do meu celular eu vou pra ver, né? o cara tocando guitarra aquela coisa toda e com oito anos basicamente eu comecei a tocar na igreja comecei a aprender muito rápido assim, os primeiros acordes e aí os irmãos da igreja me incentivavam muito a dar oportunidade, né? e aí eu comecei a tocar com oito anos eu comecei só que o ambiente da igreja às vezes é muito escorado no talento, né? e eu não estudava não sabia não tinha aula de violão apenas fui aprendendo de ouvido e minha formação de fato é autodidata, né? e aí eu lembro que eu fui desenvolvendo com 13 pra 14 anos já tava meio enjoado assim porque eu não aprendia nada de novo até que eu ouvi uma fita cassete de um amigo meu da igreja que tinha nessa fita cassete tinha um CD do Satriani você lembra qual era? era o Sophie with the Allen Sophie with the Allen é e tinha também o CD as músicas algumas músicas do primeiro CD do Franco Solari e cara eu eu fiquei doido com aquilo cara, guitarra pode fazer isso eu não sabia e aí o Satriani pra mim assim o Satriani eu acho que ele é talvez uma quem ouve pela primeira vez é uma influência muito forte e não foi diferente comigo eu sou geração Ibanez eu falo, né? porque eu aprendi a tocar com Ibanez eu sempre tive vontade de tomar Ibanez e Ibanez e o Satriani foi o cara que me fez assim me despertou assim pra esse lance da guitarra pra uma mulher guitarra e eu comecei a estudar com as 13, 14 anos e aí foi quando eu comecei a correr atrás de uma videoaula de um método eu comecei a tentar ir por esse caminho e fui me desenvolvendo sozinho até meus 17, 18 anos eu era estudar e tocava, né? passava o dia tocando aquela coisa toda ouvindo CD tirando música solo essas coisas todas e eu lembro que eu comecei a tocar na igreja e eu comecei a ter muitas amizades assim com outros músicos principalmente do cenário de Niterói lá onde eu moro e eu lembro que eu comecei a ter amizade com o pessoal da banda do Cleber e aí por conta disso a banda toda era de Niterói Cleber na época ele é de São Gonçalo e ele morava em Niterói e aí a banda todinha era da região lá de São Gonçalo e Niterói e ele tava na época procurando um guitarrista e ele fez os testes lá com alguns guitarristas de Niterói e São Gonçalo mas eu sei que eu conhecendo os músicos uma vez eu fiz um seminário de louvor na minha igreja e chamei o pessoal da banda pra fazer um workshop pros músicos eles foram e eu fiz assim fui pegando aquela amizade mesmo de frequentar a casa e tal e aí eles começaram a gostar de mim se tocando eu não tinha nenhuma experiência tocando com ninguém apenas tocava na igreja até que um belo dia eles me deram o CD e falaram cara a gente tá tentando colocar você aqui o Cleber tá procurando guitarra tirar as músicas todinha aqui tirar as músicas igualzinho no CD e o CD na época era gravado pelo Knust saudoso Knust e assim era uma aula eu falo que o Knust pra mim foi um professor porque eu tive que tirar os primeiros cedeiros do Cleber e ele gravou praticamente todas as faixas ali então aprendi muito tirando as partes de guitarra do Knust os solos do Knust me desafiou demais e eu lembro que eu comecei a tirar os CDs e eu tava pronto aí a banda tinha um local ali no centro de Interói que eles se encontravam pro Cleber sair pra tocar pra ministrar na igreja só que eu tinha um amigão que era o Daniel Daniel Tinoco você tá vendo aí um abração você Danielzão e ele ia sempre lá pra casa pra ver aquela coisa de muso ver filme ver show e eu tinha muita coisa assim e ele ia lá pra casa pra gente ouvir CD e tal e aí um belo dia o Cleber eles tinham uma programação eles tocavam praticamente todo dia o Cleber vai liga pra ele cara você tá no centro já? tô tô aqui tô na casa daquele guitarra que eu te falei ele é ó pô passei aqui as músicas com ele tá tudo em dia aqui cara é mesmo é tá assim vê se ele tá de bobeira agora de noite aí ele virou pra mim perguntou você pode ir com a gente tocar numa igreja aqui em Guava eu falei posso tá tudo certo vamos lá aí nessa brincadeira aí num domingo eu tava tocando igreja numa terça-feira eu fui tocar com eles aí fui nesse evento com eles sem ensaio sem nada toquei primeira vez com o Cleber ele ali entendeu? você tava com as musiquinhas em cima fez o evento de casa basicamente sim né é porque aquela coisa pra gente quando passa assim essa ideia tipo cara tira exatamente o Cleber sempre foi muito assim né ó vamos tocar exatamente o CD né sem colocar nem pô vamos tirar então eu tirei nota por nota né tocava exatamente como tava no CD entendeu? e aí por isso que no primeiro ensaio até foi claro que não foi lá essas coisas né eu tava nervoso né primeira vez que eu tava tocando num evento com músicos né que já eram profissionais e tal mas dali em diante a gente foi aprendendo né a gente foi caminhando eles foram dando a força também e foi muito legal assim esse início meu assim porque realmente assim eu não tinha experiência e o Cleber como te falei sempre botava muito no fogo né vamos lá não tinha essa coisa muito de ensaio né e tal mas eu sei que no final das contas assim eu ganhei a vaga e fomos embora né e você tinha 15 anos nessa época cara eu tinha 19 mais ou menos 19 anos então você não viveu aquele dilema da faculdade e eu rapaz vivi vivi por quê porque na época eu já sonhava em viver de música assim eu tinha esse desejo a guitarra era uma paixão pra mim só que eu tinha esse dilema assim cara é uma coisa que é muito difícil né a gente via algumas pessoas assim batalhando pra caramba e eu lembro que eu conversei com meus pais e meus pais sempre me apoiaram muito sempre me deram muita força e eu lembro que ele meu pai falou o seguinte olha tenta fazer um vestibular pra alguma coisa sem ser música mas eu vou deixar você fazer tentar pelo menos um ou dois faculdades aí pra você tentar entrar e aí eu tentei na época tentei o FRJ e tentei o Unirio pra qual curso? Licenciatura em que? Licenciatura em música em música aí só que o que aconteceu como eu te falei eu era autodidato e eu não dominava ainda a leitura eu não dominava essas coisas aí cara eu lembro que quando eu resolvi fazer eu tentei dar aquela estudada aí procurei uma professora de teoria musical e mas assim eu cheguei até a fase do solfejo passei pelo ditado melódico que eu a percepção musical que eu acho que talvez seja mais difícil do que propriamente o solfejo mas na hora de ler e cantar eu me arrebentei ali e os caras viram eles perceberam que eu tinha um talento e eles foram muito gentios os professores da Unirio foram muito carinhosos assim cara eu percebi que você é autodidata e tal mas eu acho que você precisa trabalhar um pouco mais isso aqui tem futuro não desiste não e tal mas aí eu fiquei ali no solfejo mas é engraçado porque você já não é o primeiro cara que passa aqui que não passou na prova de pois é na prova de solfejo essas coisas porque isso aí cara requer estudo um tempo requer cara você tem que se acostumar não é uma coisa natural da guitarra exatamente exatamente os instrumentos já desde o início o cara já é colocado para solfejar para ler e eu confesso para você que assim depois comecei a trabalhar profissionalmente e tal e ainda assim muitas dessas questões de teoria musical eu não usava propriamente no trabalho entende chegar no estúdio eu vou ter uma partitura para ler não tinha sim é porque também você é um cara que é um cara do rock and roll e era chamado para isso mesmo né cara é o rock and roll com a atitude que tem o tipo de sonoridade se você dominava e era o que servia para eles exatamente ninguém chamava para pô cara eu tenho um projeto aqui eu tenho que saber ler partitura já sabia que você não sabia ler e é isso cada um vai se colocando num lugar dentro do mercado exatamente isso me ajudou muito eu acho que a ideia do autodidata me ajudou muito com a ideia do ouvido de ter essa sensibilidade de saber entender a questão da tonalidade tirar música rápida até hoje em dia no ambiente de igreja eu vou tocar eu tiro a música o pessoal canta num tom errado eu já consigo achar a música rápida e o pessoal que está aprendendo hoje fala cara como é que você conseguiu tirar eu fico meia hora tentando acertar mas é uma é uma questão mesmo de que o meu ambiente me fez é deixar o meu ouvido mais apurado né nesse aspecto eu tenho um lado positivo e tenho um lado negativo né hoje ainda eu ainda fico ainda com aquela coisa de 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 querer ter a leitura ali a primeira vista mais apurada mas não tenho né mas são são realidades né que é como você está falando o pessoal foi eu fui trabalhando e os pedidos eu chegava por conta dessa coisa né sim mas cifra você lê sim sim nesse contexto por exemplo pros trabalhos que eu fazia lá pra MK que eu tinha que tocar pros cantores eu tinha que fazer ele ia cifrar todo o repertório né às vezes era mais de 30 músicas aí eu tinha que cifrar tudo e pra poder me orientar né guardar de cabeça mas eu queria até falar já que você abriu esse parêntese pra falar do dessa habilidade de ouvir um cantor tocando cantando em um tom diferente e você vai atrás porque eu acho que isso interessa bastante a galera eu vou dar minha opinião sobre como isso é feito mas eu queria que você desse a sua opinião sem minha influência claro então tá quando você ouve alguém cantando e você vai atrás qual que é a sua por que que você consegue fazer isso por que que você acha que você consegue fazer ou por que que você tem certeza que consegue fazer Matheus eu diria que é uma coisa muito intuitiva por uma por uma questão mesmo de ouvido de uma afinação de ouvido não sei se você vai se eu vou ser claro naquilo que eu tô querendo dizer porque na igreja você a pessoa eu geralmente assim eu tinha um ouvido pra nota pro acorde e quando ela tocava ou cantava algo em outro tom eu sabia mais ou menos dentro de um contexto de intervalo o quanto você precisava subir ou descer pra chegar naquela nota e até mesmo assim na perspectiva se essa nota era alterada ou não se era bemol ou sustenido eu sabia que tinha que ir um cadinha mais ou menos então na hora que eu puxava ali no braço ali pra tentar eu sabia que eu tinha que caminhar às vezes subindo então na hora que eu ia subindo automaticamente eu encaixava eu meio que já pulava assim eu conseguia não sei como acho que talvez pela prática de tocar na igreja e eu falo que a igreja foi meu baile porque eu tocava por alguns irmãos que às vezes chegava lá pegava começava a cantar e você tinha que encaixar o tom sem nenhuma base sem nada exatamente então eu tinha que aguçar o meu ouvido nesse aspecto então eu tinha a nota ali é igual mesmo a ideia do ditado melódico você tem a questão da melodia você tem um lado de apasão você vai tentando escrever de acordo com a percepção do intervalo da distância entre as notas então foi dessa forma que na igreja eu aprendi e era muito recorrente você tipo às vezes chegar a pessoa começar a cantar e você tem que catar nota quase todo culto sempre era assim até mesmo o pessoal que era do louvor que às vezes você tocava fazendo a tradução a pessoa não entrava errado e aí você tinha que catar a nota para você achar entendeu então eu acho que o fato de você estar ali praticamente duas três vezes por semana diante dessas situações vai aguçando você de alguma forma entendeu sim então vou dar só para cumprimentar um pouco com quase tudo que você falou porque a gente tem um acervo na nossa mente de progressões harmônicas e de melodias quando você ouve uma pessoa cantando você vai acessar esse acervo quanto mais elaborado esse acervo quanto mais progressões tem mais composições você aprendeu mais músicas você aprendeu ao longo do tempo esse acervo vai aumentando vai aumentando você vai acessando porque as pessoas às vezes acham que o cara vai consegue acompanhar de ouvido como se fosse um dom exato mas não é um dom exato é uma coisa aprendida você não nasceu com isso não existe lá dentro dos dons tipo assim o cara tem um dom para ouvir e descobrir o tom estou ligado é um acervo concordo e aí eu vou corroborar com você porque de fato eu escutava muita música assim no sentido de escutar vários estilos de música eu acho que talvez de alguma forma possa até ter me auxiliado nessa perspectiva com certeza essa é a vantagem de você estudar o repertório todo mundo precisa estudar repertório o cara que estuda sem repertório ele fica vazio ontem mesmo o que eu estava ouvindo eu não lembro o que eu estava ouvindo não foi ontem não foi desculpa foi anteontem foi anteontem foi domingo eu estava comendo no café da manhã tinha um cara tocando o piano e todas as músicas que o cara estava tocando eu estava ouvindo a harmonia mas a minha maneira que eu estava ouvindo a harmonia era poxa isso aqui é um 2-5-1 porque naquela música tem um 2-5-1 exatamente igual aqueles 2-5-1 meio montuno meio santana 2-5 de santana você vai fazendo as relações você vai tocando é engraçado até hoje em dia eu tenho alguns poucos alunos e a dificuldade deles a maioria é exatamente o que você está falando eu já consigo ter essa igual você se você toca alguma coisa eu consigo exatamente fazer esse caminho do campo harmônico na cabeça para onde a nota vai por conta de um contexto melódico exatamente porque eu acho que é uma prática que você tem essa ajuda do repertório e tanto que você já escutou das possibilidades dos caminhos que você já ouviu harmônicos isso te ajuda demais até porque se você for para pensar não existe nenhuma novidade harmônica não tem nada novo a música harmonicamente ela não evoluiu pelo contrário ela foi até tendo uma desinvolução o que é mais difícil você tocar as músicas do Tom Jobim que era o que tocava na rádio em toda a bossa nova ou você tocar um pop gospel harmonicamente não estou querendo menosprezar a dificuldade de timbrar mas harmonicamente é muito mais simples a música foi ficando mais simples então não tem nada novo depois de um tempo quando você entende as progressões harmônicas você é pronto já o seu servo está formado exatamente você está pronto para entender esse universo musical e tem uma coisa engraçada que com certeza devia acontecer com você você tinha aquele teu acervo sim aí do nada você ouvia uma música que tinha um acorde diferente aí você vai procurar entender porque aquele acorde é diferente aí você fala caramba então aqui esses caras fazem esse bemol 7 7 entrou para o teu acervo exatamente aí já daqui a um mês quando você ouve daquilo de novo você fala é daquela música mesma coisa exatamente e o que você está falando assim a ideia do repertório é o que vai te dar de fato uma bagagem né assim de você entender esse universo esses caminhos né porque às vezes né hoje você vê um pessoal que que ouve tanto determinado estilo que para algum para algumas outras áreas ele acaba tipo assim ficando extremamente limitado né e às vezes e assim basicamente você trabalha a mesma coisa como você falou nada é novo né mas já ele já tem uma certa dificuldade para entender alguns caminhos quando na verdade está tudo ali do igual modo mas o fato de você ter essa variedade de repertório te dá essa capacidade de você ampliar e entender em cada contexto o que você está se fazendo ali né sim quando eu estudei na Berkeley cara eu tive um amigo meu que todo mundo começa tocando guitarra rock né isso aí é uma coisa comum na guitarra porque no Brasil quem você conhece que começou no jazz eu não conheço mas esse meu amigo tinha começado no jazz cara e era uma coisa engraçada porque para mim pesar um pedal de drive é uma coisa que eu faço desde 12 anos de idade né e ele um dia chegou para mim e falou assim pô Matheus comprei um pedal de drive cara eu ligo isso aqui cara começa a apitar para tudo que é lado eu falei nossa primeiro cara que eu conheci que fez o caminho contrário então às vezes tem isso tem o cara até o cara vem da música brasileira vem do jazz e quando ele entra no contexto do rock do pop ele vai ter cara que aprender a timbrar vai vai não vai ter não tem jeito e é um universo também assim muito é eu não vou dizer difícil né mas é desafiador sim é desafiador né porque parece que é uma coisa boba assim a questão do timbre mas é desafiador cara sim e hoje em dia vou te falar assim do jeito que a tecnologia está cara está mais desafiador ainda né cara você entender algumas coisas o que está acontecendo cara e é interessante porque assim eu as pessoas sempre falavam muito do meu timbre assim na época que eu tocava com o Kleber o pessoal gostava demais falavam e eu lembro assim a minha realidade de timbre assim sempre foi uma coisa muito baseada em pesquisa e a minha referência era o Satriani e eu era doido para tirar a mesma distorção do Satriani e até que um dia numa revista eu li que ele usava um DS1 da Bose e eu lembro que a primeira coisa que eu fui tentar fazer era exatamente comprar um pedal o DS1 para usar e eu lembro que comecei a usar esse pedal como que ele é a corzinha dele o DS1? é o laranja laranjinha laranjinha eu já tive um desse e aí eu lembro que depois que você vai descobrindo que você tem a versão japonês tem a outra versão Taiwan que aí são pedais com timbres totalmente distintos e eu lembro que quando eu comprei esse primeiro pedal cara, foi quando eu comecei a descobrir mesmo e aí eu sempre queria tentar chegar naquele timbre só que à medida que você o timbre ele vai muito também do teu ouvido daquilo que você escuta também daquilo que você tem como referência e um parâmetro de timbre sim e eu queria chegar eu sabia onde eu queria chegar e eu lembro que eu sempre assim na época começando eu tinha poucas condições assim de comprar equipamento top e antigamente equipamento era muito top só importado na época eu lembro que eu comprei o meu primeiro pedal foi uma RP10 da Digitec uma pedalazinha eu comprei ela não me adaptei a ela aí comprei uma GFX8 não sei o que é é uma das primeiras da Zoom que vinha que começou a vir essas modulações de amplificador e caixa vinha 4 de amplificador e 4 de caixa foi o mais primeiro estava começando a falar isso no mercado na época e eu lembro que quando eu peguei ela ela tinha uma função que era external distortion você poderia colocar um pedal de distorção como se fosse fora do sinal da pedaleira e eu usava dessa forma e aí a distorção chegava sempre igual a do pedal porque quando você plugava a pedaleira passando pelo pedal a pedaleira sempre mexia no timbre do pedal né cada ideia do sinal eu lembro que esse foi meu padrão de timbre cara durante quase todos esses 10 anos com o Cleve eu acho que 7 anos eu toquei a minha GFX8 ela morreu por velhice então você tinha então essa GFX8 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 GSX8 e você tinha o pedal de drive do lado dela isso tinha o drive vinha dela só isso só isso você está falando que você era reconhecido pelo timbre quem te mandou um abraço e contou uma história sobre isso foi o Davidson Baqueta ah o Baqueta tocava com o Ministério para sentar na época sim Baqueta grande amigo está sempre se comunicando com a gente aqui ele falou que uma vez foi tocar contigo foi tocar em algum lugar e você estava tocando também e ele estava cheio de parafernália e você tirou o maior sonzão e quando ele olhou para a sua pedaleira só tinha dois negocinhos como é isso pois é isso é uma coisa que as pessoas por exemplo chegavam eu via muito isso às vezes muita gente com equipamento bom mas não conseguia tirar o timbre por exemplo tem um amplificador que todo mundo assim não gosta que é o rei das empresas de som de Escoros de Escoros cara todos os meus melhores timbres eu tirei no Escoros isso de drive caraca de drive qual foi o segredo ali rapaz eu sinceramente eu não sei eu só sei que eu gostava porque ele dava muito volume que eu precisava no palco mas de alguma forma ou de outra a timbragem minha da FGFX e o DS1 casava bem ali cara casava bem com o Dia Escoros e aí toda vez que eu tocava que tinha um Dia Escoros eu ficava nossa que benção e rolava assim bonito literalmente muito bonito assim todo mundo fala cara como é que você começa a gerar som desse Dia Escoros muito pra caramba assim de alguma forma essa ideia é muito relativo assim né porque eu lembro uma vez que eu fui tocar com o Kleber numa cidade no interior de Piauí cara e a gente foi tocar num ambiente que era uma casa de forró quando a gente chegou pra tocar eu tava lá com o meu equipamento de FX pedalzinho e aí quando a gente chegou lá dentro do ambiente lá só tinha um palco e aquele PA de forró que é aquelas caixas de médio corneta bem nesse nível assim a bateria pro lugar não tinha amplo pra nada pra nenhum instrumento eu olhei aquilo e falei caramba como é que eu vou fazer agora aqui o som do Kleber é pop rock e eu aqui botar tudo em linha vai sair tudo aquele abelhudo e tal eu lembro que momentos assim da gente começar o show eu tava lá no palco comecei a fuçar esse simulador de amplificador e de caixa você não usava não usava até então não usava e aí eu cara fui pro palco comecei a testar e eu via no monitor e aqueles monitor mesmo de casa de forró assim eu tô mexendo e vi o que ficava mais bacana até que eu encontrei um assim que cara tirou aquele abelhudo mas mantinha um som próximo do original e foi assim que a gente foi descobrindo as coisas sabe a gente vai fuçando na hora cara a minha lembrança no início tocando com o Kleber pra mim era uma experiência tocar em palco grande assim ter som bom era sempre chegar na hora de passar o som cara eu perdi um tempo timbrando perdi um tempo timbrando eu acho que nesse aspecto eu consegui achar um caminho no dia escolas entende foi ali que eu falei cara esse é o caminho então toda vez que eu chegava em um dia escolas eu já sabia pra onde eu ia o que fazer né talvez o ambiente onde eu tava se reverberava muito se não então eu já ia tirando tirava o reverb todo dos meus efeitos se eu tava num lugar que reverberava demais entendeu então assim você vai fuçando e vai entendendo a mesma ideia de você conhecer a tua guitarra se ela é mais encorpada se ela é menos e você tava usando que é o Ibanes nessa época nessa época eu já tive algumas guitarras eu tive geralmente o meu início foi Ibanes o tempo todo eu tive o Petruch daquela época que ele era de Ibanes tive a Jane tive o Massatriani mas depois sempre o Flod Rose e pra mim é engraçado eu não era muito de arrebentar corda não e eu só tinha uma guitarra e era de Flod Rose puxou só tinha uma e aí se arrebentasse então raramente arrebentava era uma coisa assim que todo mundo fala cara você não arrebenta a corda não eu falei cara raramente eu arrebentava a corda raramente dá pra hoje assim se eu for lembrar a minha história tocando eu diria pra você que eu iria pontuar assim umas 3 4 vezes que eu arrebentei a corda no show e aí que deu zica né mas aí sim perdi uma música botava a corda lá conseguia mexer na Flod Rose não tocava mais o restante do show com a regulagem decente mas conseguia botar ali a corda botar ela numa altura que eu pudesse terminar o show entendeu mas você quando tocava também cara você sentava a mão na Flod Rose também tipo fazia muito porque Flod Rose pra mim era dessa geração principalmente Satriani naquele solo que você viu lá da Zona Sul eu faço uma alavancada igual a Satriani lá então assim eu usava muito isso mas cada alavancada pra trás você não fazia não eu segurava um pouquinho essa aí é perigosa é muito 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 aquela pra trás assim essa assim eu só tinha aquele instrumento eu ficava bolado pra não dar zica mas essas realidades assim você vai descobrindo a estrada te ajuda você saber onde você está e tirar o melhor do teu instrumento sabe e pra mim foi um aprendizado eu como te falei assim eu usei o GFX8 cara até ela ela apagar e ela eu falo que eu a fonte da pedaleira praticamente assim eu perdi várias né que chega nos eventos pra tocar principalmente no Nordeste chega lá o pessoal cara tem 110 tem ali aí o cara que está ajudando lá no o pessoal do som te aponta um negócio tu pulga lá 220 aí queima aí você levava sempre uma reserva aí eu levava uma reserva mas teve as primeiras vezes cara porque é o que você falou você vai aprendendo né depois que eu comecei a trazer uma reserva mas cara a primeira vez cara eu tive ainda bem que assim a gente passava o som de tarde e aí queimava caramba show de noite como é que vai ser aí eu corria na cidade pra poder comprar uma fonte achar e a GFX8 o plug pra encaixar na pedaleira era específico do negócio entendeu não era só você comprar uma fonte então eu tinha que remendar né eu tinha que cortar o cara tinha que aí eu levava procurava né porque aí o contratante do show acabava me dando uma assessoria me ajudava né cara eu tenho que fazer o show aí ele me levava numa loja elétrica eu comprava a fonte e aí ele me andava lá o cara fazia um serviçozinho bacaninha aí depois cara a gente resolvia esse problema cara eu perdi muita fonte nessa brincadeira aí muita 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 mas essa realidade assim de você aprender a timbrar me fez talvez assim muito cedo a não entrar nessa apiração de equipamento entendeu de achar o meu som é você cara usou uma pedaleira que a galera nem mal comenta dela não é uma pedaleira avisada né é porque eu acho que quando a gente aprende a lidar com um instrumento específico um equipamento você tem outras coisas pra fazer na vida né aí você me encontrei aqui vamos seguir o jogo né exatamente eu costumo dizer que assim o fato de eu ter apenas uma guitarra de eu ir pra estrada ali eu tava trabalhando eu tinha que me virar me fez cara a de fato a descobrir o que que o instrumento podia me oferecer e o que o equipamento que eu tinha podia me oferecer e eu tinha que ter o melhor ali entendeu eu tinha que fazer o melhor que eu tinha então isso isso foi muito bom pra mim porque eu com muito pouco hoje eu 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 sou resolvido você tá entendendo sim então eu 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 muito com muito pouco assim eu consigo saber onde eu onde eu quero chegar com o meu time e o que que eu preciso dele né então nessa realidade assim eu às vezes eu vi muitos alunos assim com essa realidade do tipo cara eu preciso comprar um pedal esse pedal de drive esse pedal não sei o que mas ao mesmo tempo ele chegava lá pra ter aula eu tava com um pedal meu ó de anos e anos e anos e o mesmo time cara muito fácil pra tirar e o cara com um pedal novo não conseguia tirar o timbre né então essa realidade assim às vezes eu vejo o cara saca tudo de equipamento mas o principal talvez deixa passar de perceber que é a música né cara que é você de fato tirar o som tirar o som eu acho que essa é a grande sacada assim pra pra gente no sentido de de vivenciar a experiência da música é você cara tirar o som é você tocar e curtir o teu som né mas não tocar pra curtir o teu equipamento né tocar pra curtir o som essa é a grande sacada a minha oi 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 que era da época do cléber ainda que ralo é o verdinho né o verdinho exatamente eu tô com ele até hoje que é um ótimo pedal é um ótimo pedal eu gostei demais 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 lançaram uma versão nova dele né agora aí mas é eu sim encontrei o meu som nos pedalzinhos que eu tenho e hoje é o que eu é o que eu eu uso assim sempre até pra tocar hoje com o meu ministério e tal é o que eu uso mas eu falo muito pra garotada que nós viemos de uma geração a gente tem a mesma idade tá galera você é 7,8, 7,9? 7,9 então pô então mesmo ano ainda de que no início lá quando a gente tinha nossos 10, 11 anos era basicamente pedal até tinha alguns multi-efeitos né exato mas era muito difícil você ter acesso não eram bons também então a gente pegava um pedal e você tinha que cara conviver com aquele pedal ali por muito tempo exatamente você aprendia mexeram 3 botões cara você fica ali agora o cara pega o multi-efeito o cara tem 30 pedaços ali dentro 300 simulações de amp de caixa de posição o cara é muita doideira é muita é muita eu acho assim e dependendo do equipamento que você pega também é burocrático pra mexer pra caramba é né isso só atrapalha um cara novo que não tem nenhuma referência de timbre às vezes não tem referência de nada o cara se perde aí o que acontece ele acaba ficando refém dos presets né o que hoje em dia tem gente ganhando dinheiro pra caramba aí nada de errado com isso tá galera vendendo os presets exatamente porque o cara não consegue tirar um som e ter o preset dele eu pago por isso exatamente como eu falei nada de errado eu tenho vários colegas que fazem isso que é uma dor que o cara tem o cara comprou a pedaleira no final das contas não sai o som que ele quer é exatamente eu lembro até hoje assim eu sempre corri muito gostei muito assim como eu te falei assim de tentar tirar o máximo do meu equipamento mas um momento a minha transição da Ibanez quando eu saí desse universo Ibanez foi quando eu comecei a mexer com o estúdio porque quando eu comecei a gravar lá os cantores da MK as produções que o Cleve fazia os produtores também naquele contexto de época que eu trabalhava ali eu comecei a ouvir muito guitarrista de estúdio muito e como eu te falei eu sempre escutei muita música então eu corri atrás para mim para ver ouvir eu era aquele cara que ficha técnica queria saber quem era o guitarrista que tocou e tal quem mixou eu queria e eu tinha um momento meu assim de querer ouvir e entender o que o cara estava tentando fazer o que ele colocou de timbre como ele tocou as partes de guitarra que ele criou então eu tentava descobrir o universo desses caras e eu lembro que foi ali que eu comecei a entender que alguns timbres estavam muito associados ao instrumento em si por exemplo o timbre de Les Paul você não vai conseguir tirar no Maibanes o timbre de Maestrato você não vai conseguir tirar talvez numa guitarra que não seja Maestrato no Maest Paul você não vai tirar exatamente e são estalados não vai um som magro de uma tele exatamente você não vai tirar por exemplo em qualquer outra guitarra entendeu então por conta disso eu comecei a migrar aí eu ouvia muito e eu lembro uma vez que o Kleber tocou na Apoteose abrindo para o show do Michael D'Alo Smith quando ele veio na primeira vez no Brasil e eu era muito muito fã do Glenn Pierce que foi a guitarra que veio com ele aqui quem? Glenn Pierce Glenn Pierce eu não lembro dele não ele está sumido hoje eu não consigo eu sigo ele no Instagram mas ele não posta mais nada de guitarra não veio mais nada mas ele gravou aquele CD aquele DVD o O-Chip aquele CD o O-Chip ele gravou vários CDs antigos do Michael D'Alo Smith gravou muito muito CD do Viniard americano e eu era cara eu era fãzão dele assim nessa praia porque ele não era esse o O-Chip do Shimmer mas ele era o cara do drive com a ambiência e eu gostava muito da forma como ele tocava a guitarra ainda mais assim o pop que o Michael D'Alo Smith fazia tem muita guitarra o drive as colocações de guitarra eu gosto demais e aí ele veio no Brasil e cara eu estava no show abri antes e ele foi tocar cara quando eu fui escutar nesse dia estava ele e o Paul Moak que é um dos hoje é um dos hoje ele é um dos produtores de Nashville e também muito parceiro do Tom Bukovac os caras da cena de Nashville e eu lembro que ele tocou o PA cara era demais porque primeiro o som dos caras era CD ao vivo e aí o Paul Moak ficou num canto do palco no lado direito e o Glenn Peace ficou no lado esquerdo o Moak ele era o cara das ambiências fazia todo aquele clima de guitarra e o Glenn Peace era o cara era o lead era o cara dos solos do drive do punch e eu lembro que quando o Mike Dabini começou a tocar cara a gente desceu ficou numa área ali um pouco embaixo do palco cara e o PA estava surreal assim de um CD era outro CD opa cara era outro PA e aí eu lembro que ele estava com uma Gibson Gold Top cara um P90 meu velho mas um som um som é o som que eu escutava no CD do cara eu falei cara eu peri eu falei bicho eu preciso comprar uma Gibson cara eu preciso comprar uma Gibson hoje hoje eu fiquei desesperado eu saí daquela apoteose velho eu falei cara vou vender o que eu tiver vou me endividar vou vender meu qualquer coisa eu vou comprar o rim o rim eu vou comprar essa que está cara e aí aconteceu de eu conseguir comprar uma Gibson que está comigo até hoje que inclusive foi o show do Kleber Luk que você estava com a Gibson sim e eu lembro que depois dessa realidade foi quando eu comecei a pegar a Gibson uma Strato e uma Tele e aí depois que eu peguei esse trio eu meio que parei de viajar eu parei geral porque ali na hora de eu gravar o timbre já estava no instrumento você está entendendo? sim o timbre estava na mão do cara estava no instrumento você tinha um drive decente seja de amplo seja de pedal você estava com o timbre na mão e eu comecei a observar que esses caras também usavam na mesma forma e também usavam muito da dinâmica através do próprio instrumento era um volume que ele diminuía era um jeito que ele tocava com a mão às vezes tirava a palheta virava a palheta eram uns detalhes assim que eu falei cara tem um negócio por mais que eu tenha que me atentar a isso e aí foi quando eu comecei a tentar ir para esse universo e isso também me ajudou talvez assim não ficar aquele frenesido tipo cara preciso pegar e lançou um negócio novo e lançou um negócio novo e lançou um negócio novo aqui preciso pegar preciso correr atrás preciso vender e tal mas essas questões assim para mim foram um ensinamento assim de conseguir transicionar de maneira madura para não ficar também ali chutando para tudo quanto é lado tentando achar a tua assinatura e também tudo é muito caro não dá para ficar toda hora botando uma guitarra nova no setup que não é pedal gringo importado agora mais uma coisa é mais pura verdade depois que você toca um instrumento bom não dá para se tocar num instrumento ruim faz muita diferença cara não dá é um negócio assim fora de série cara você tocar numa guitarra boa boa você pode até dar o teu olho ali entendeu mas cara depois você não consegue mais tocar na guitarra o conforto né você chega é o que eu falo a gente fala muito sobre equipamento aqui cara sobre o instrumento hoje em dia um instrumento de entrada ele é muito melhor do que um instrumento é verdade da nossa época é verdade então assim hoje isso democratizou muito uma guitarra às vezes de menos de mil reais é uma guitarra legal boa você toca o que é diferente você tocar com o instrumento empenado aí é boicote né irmão exatamente mas eu concordo também cara eu acho que o problema é o seguinte às vezes o cara ele acha que o problema está por ele não ter um instrumento top a gente também tem que tomar cuidado né porque ninguém começa com um instrumento top e ele quando pega um instrumento top que vai trazer uma facilidade pela construção por detalhes por ter um é um captador melhor e tudo cara ele vai tirar o som ainda melhor porque ele passou pelaquela etapa de saber lidar com o instrumento superior exatamente minha primeira guitarra foi uma Magnum não sei se você já ouviu falar já ouvi já eu tive uma Magnum né primeira guitarra assim depois eu fiquei um tempo sem guitarra aí eu fui conseguir comprar na época meu pai conseguiu comprar pra mim uma RG 320 era da Ibanez da Ibanez uma era de Taiwan enfim era aquele aquela Ibanez bem baratinha sim e aí assim usei ela durante um bom um bom tempo assim eu acho que talvez seja foi o meu primeiro instrumento assim bacaninha você chegou a tocar com o Kleber com essa guitarra? não não eu comecei a tocar com o Kleber eu eu dali eu tinha eu cheguei a comprar uma ISP é extrato japonesa com Floyd Rose e era uma guitarra boa cara aí já era uma guitarra era um braço maple um corpo em alde é a captação era semodanca era uma guitarra cara filhazona assim uma boa de guitarra assim tá legal pra caramba mas assim aí eu lembro que na época essa guitarra eu fiquei com ela muito tempo e aí depois eu troquei as captações nela botei o IMG porque eu sou muito fã do look também do Steve Lucas do Toto cara comprei um jogo do IMG daquele de 85 né e coloquei nela mudou uma caraca o som né mudou mudou muito e ficou assim a onda que eu queria né era o som do look assim era a vibe que eu queria né aí fiquei com ela durante um bom tempo depois dela aí eu vou comecei a pegar instrumento um pouco mais caro em termos de de valor entendeu daquela ali eu vendi eu acho que eu peguei uma Wolfgang uma PIV depois dessa Minto depois dessa eu peguei uma Music Man esqueci o modelo dela era do de Joe Petruth não 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 era era o modelo da própria da Anne Ball mesmo esqueci o nome dele agora era o modelo era parecida era o modelo que o Van Halen começou a usar quando ele foi na Anne Ball sim esqueci o nome agora e aí depois depois eu fui vendi ela e peguei a Wolfgang do Van Halen aí depois dessa daí foi quando eu comecei a a ir pra esse ambiente mais de distratos de Lisboa e tal sim sim aí fui caminhando por aí entendeu cara vamos lá então na época que você estava tocando com o Kleber né cara você abriu algumas portas você tinha 19 20 anos ali e você começou a fazer muita coisa na MK pra quem não conhece a MK é uma gravadora do Rio né cara que ela teve um protagonismo ainda é né ainda é relevante mas ali na década de 90 ano 2000 foi muito forte Aline Barros Bruna Carla Cassiane Cassiane Cleber Lucas Fernanda Brum então o cast enorme fortíssimo né principais artistas na evangelha e você tocou com o Kleber naquela época Kleber sempre foi muito querido ali no ambiente da MK né cara de certa forma foi um dos caras que levantou a MK sim e você começou a fazer os os shows né isso os eventos da MK os eventos da MK mas também gravar os produtores a MK sempre teve teve um estúdio tinha um estúdio tem um estúdio ainda ainda tem tem ainda Rogerinho Vieira produtor que fez muita coisa Emerson Nogueira Emerson Vieira Emerson Vieira desculpa é isso e cara você começou a tocar com esses caras você acha que essa porta foi aberta em função do Kleber foi com certeza com certeza eu na época a banda do Kleber assim era o pessoal gostava muito assim quando a gente tocava né o Kleber eu acho que foi um pioneiro nessa realidade de banda pra cantor gospel né porque era muito comum tocar de playback né o cantor e o Kleber ele fazia questão de qualquer lugar que ele fosse ele ia de banda e isso acabou a gente ganhando uma certa notoriedade como banda e o pessoal assim talvez o pessoal do comentário pode falar mas o pessoal gostava muito assim achava muito bacana a tocada a banda em si soava muito bem e aí a gente a gente começou a ficar assim as pessoas gostavam demais e os cantores que até então não trabalhavam com banda não tinham músicos trabalhando com eles começou a surgir oportunidade nesses eventos tipo canto aniversário da rádio deles chamarem uma banda pra poder tocar pros artistas pra ficar todo mundo tocando com banda né sim porque aí os principais cantores tinham as suas bandas mas tinha algum um ou outro cantor que não tinha banda nenhuma e que ia estar participando do evento pra ele não ficar aí cantando de playback que ia ter uma banda e aí começou a como ele a gente tocava com o Kleber nos eventos da MK e o pessoal já gostava muito da gente tocando e eles já nos conheciam também e aí a partir dali a gente começou a tocar também a gente começou a ser contratado pra tocar pra esses eventos e aí a gente tocou um monte canta a canta Zona Sul aniversário da rádio de 93 anos ali na Parque da Boa Vista ali também quando a MK fazia os eventos ali os cantos ali a gente fazia também então eu nessas oportunidades eu tocava pra André Fonte Pâmela Alex Gonzaga William Nascimento na época tinha o Voices tinha o Grupo Elas cara naquela época ali década de 90 todos os cantores da época alguns já não estão mais cantando já não já não estão aí na ativa mas a gente tocou pra muita gente ali e consequentemente também o Kleber também começou a trabalhar produzindo CDs dentro da MK e aí nesse nesse contexto ali além da gente gravar alguns CDs do próprio Kleber a gente começou também a trabalhar na produção que o Kleber pegava auxiliando como direção artística produzindo e tal e aí ele usava a banda pra fazer esses trabalhos a gente começou a trabalhar assim aí ali eu gravei Coenonia Aldacélia gravei William Nascimento gravei Marina Exla fui gravando você lembra algum CD mais marcante talvez algum pra galera que tá assistindo aí que eu assim eu acho que talvez ali o da Alda Célia Voar Como Águia é uma que tem uma música muito bonita dela Vou Voar Como Águia né é que foi muito muito estourada assim no Brasil todo tem solo de guitarra tem solo eu lembro até hoje a gente tava gravando ali essa CD foi um dos primeiros CDs que eu gravei assim com pessoas gente que já tinha um nome assim né eu lembro que o Kleber chamou eu fui gravar e aí essa música no meio tem uma tinha uma frase tinha um solinho ali e eu lembro que o Kleber falou assim cara faz aquele solo que você faz não sei aonde lá no show falei cara e eu ali querendo aprendendo né falei cara como assim aí eu lembro que a gente tava no estúdio gravando o Kleber foi chamado lá em cima lá na rádio lá pra conversar alguma coisa com a Dona Ivelisse e tal e eu fiquei lá gravando o Rogerinho se eu não me engano fez a produção desse CD e aí não sei se foi o Rogerinho eu não lembro agora aí eu lembro que quando ele voltou eu tinha acabado de fazer o solo e aí eu fiz uma onda meio com era uma coisa era um fraseado bem simples e cara quando o Kleber voltou que ele ouviu ele põe aí pra ouvir cara e soltou e ele rapaz arrepiou e tal mas engraçado assim aonde eu vou o pessoal sabe que eu gravei esses solos assim o pessoal falou cara é marcante assim a ideia aquele tipo de você fazer uma gravação que vai marcar você queria ser melódico nos solos e isso foi a influência do look na minha vida assim sabe porque o look ouvindo ele tocando e os trabalhos que ele fez gravando com tanta gente ele me ensinou muito ouvindo ele essa ideia da construção do solo como se fosse um tema exatamente um prelúdio que tem uma coisa exatamente é porque cara isso é uma coisa engraçada eu uma vez quando eu voltei a morar no Brasil eu almocei com o Marcelo Nascimento vendi minha guitarra pra ele uma extrato que eu tinha mas ele falou assim pô cara eu tenho uma dificuldade de chamar a galera guitarrista pra gravar porque eu tenho que ficar assoviando pro cara o solo que eu quero que ele faça porque os caras vêm com aqueles negócios de eu não quero isso eu lembro dele na época reclamando porque nessa fase de 2005 até uns 2000 e pouco deu uma inundada assim no mercado a galera queria fritar demais deu sim eu lembro que quando você começa a ouvir ou pelo menos pesquisar esse ambiente de estúdio dos caras e você começa a ouvir as produções e ver os caras gravando cara ali você começa a moldar a sua musicalidade assim pra entender os caminhos eu sempre gostei muito muito mesmo de ouvir produções de Nashville principalmente o pop country a sauna da Chennai a Faith Hill eu ouvia muito muito mesmo por causa de um outro guitarrista que eu sou fanzão também que é o Dan Huff e pra mim essa tríade aí Satriani Steve Luchter e Dan Huff são os caras que me influenciaram demais o Satriani pelo viés técnico da coisa mesmo de você dominar o instrumento o virtuosismo é o virtuosismo em si o Luke pela musicalidade nesse viés de saber colocar as partes de guitarra poxa você saber colocar uma e como o Toto tem esse viés muito de versatilidade uma hora tá tocando um soul um funk uma balada às vezes um rock and roll então colocar as guitarras as partes de guitarra o Luke me ensinou muito somente como entrar no solo sair do solo o meio a construção do solo e eu ouvia demais e meus fraseados acabavam indo muito nessa onda muito melódica e o Dan Huff veio complementar essa ideia do Luke mas por um viés do estúdio mesmo da parte criativa do estúdio do guitarrista de se colocar num contexto de uma guitarra pra servir a música e tal então quando eu tentava fazer minhas gravações pra gravar eu sempre partido nesse princípio mais melódico eu sempre falo pra galera cara solo pra mim é você partir por uma ideia melódica como você falou por quê? porque esse é um caminho cara que você entender o público que vai ouvir porque nem todo mundo que vai te ouvir é um guitarrista sim eu lembro até hoje que eu tinha um amigo meu o Robson Robinho guitarra tocou com o Marquinhos Gomes e tal eu lembro uma vez a gente sempre esteve junto assim um parceirão meu e eu lembro que uma vez cara ele chegou pra mim e falou assim ele sempre tocou muito bem instrumental jazz esses estilos e é uma coisa que eu não domino e é uma frustração que eu tenho e aí ele chegou pra mim uma vez cara dessas vezes da gente ir em casa trocar ideia figurinha e ele falou assim cara me fala como é que você faz os seus solos porque cara eu chego lá toco minha zona lá com o Marquinhos entorto e faço o quê bicho o público tá nem aí pra mim os caras ficam bocejando as meninas as mulheres os homens ninguém dá moral e nada cara mas bicho vi você outro dia tocando com o Klepe cara tu tocou um bend cara pô pessoal e tal essa é a realidade que às vezes a maioria dos guitarristas assim não consegue ter essa consciência que eu acho que é uma consciência musical né no sentido de do que que a música sim entra dentro da proposta do show exatamente então porque os estilos musicais cada estilo tem a sua linguagem sim e ao mesmo tempo você entender dentro do contexto do arranjo ali o que que você poderia acrescentar com a tua guitarra né é um ponto principal nesse aspecto nesse 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 quesito aí que a gente tá falando eu acho que você saber as suas influências ali pra te ajudar musicalmente a te dar um caminho criativo sim é importante né eu concordo cara eu eu assisti um show do do guitarrista não sei se você conhece Tim Miller sim cara ele foi meu professor lá na Berkeley cara mas ele teve um dia que ele tocou lá fez um um show com uma baterista chamada Terry Linens sabe quem é essa mulher ela tocou com o Annie Schotter e cara ela tocava assim cara com uma dinâmica muito baixinha sabe mas tava quebrando tudo a fazer muita coisa com muito pouco som e depois né como era professora lá também fui procurar saber e ela ela falando assim pô quando eu tava tocando assim cara eu tava me sentindo no estilo Gad aí quando eu tô com aquela música pô tava me sentindo o Brian Blade mas você assistindo o show tu tá ouvindo só ela você não tá entendendo por trás da cabeça dela quais são as referências que ela tá puxando aí a gente volta aquele assunto que a gente falou lá no início cara referência é tudo se você não tem um acervo né hoje eu tava eu rodei um teste pra galera ver o nível de guitarra e muita gente falou assim pô cara eu até acerto as perguntas teóricas mas eu sinto que o meu som é chato meu som é tal falei cara qual que é o problema o cara estuda errado porque ele ouve errado exato ele pode ouvir um monte de coisa mas se o ouvido dele não é ouvido atento a entender cara timbre é meu lugar na banda como desenvolve o improviso e o cara quando vai estudar é sobe dessa escala aumenta a velocidade BPM o teu som vai ficar assim porque você é o que você ouve você toca o que você estuda ouve e vivencia cara você tá falando um negócio assim tão importante mas tão importante por quê? porque a maneira como você ouve também é importante porque as vezes a gente só se ouve sim mas a gente não ouve o todo sim e aí o que acontece eu vou só subir dessa escala porque é o que eu é o que eu faço é o que eu ouço sim né então assim a música ela é relacional né cara então quando a gente tá tocando e por isso que a ideia do curtir o som de você tá fazendo ali tocando ela é importante pra você vivenciar essa ideia de você poder de fato ouvir o outro sim de você poder entender a dinâmica do outro e você responder a essa dinâmica do cara né uma das coisas que de fato é é muito chato as vezes é que a gente tem muita gente extremamente habilidosa mas com uma musicalidade chata entende sim o cara domina o instrumento domina as vezes até o contexto do conteúdo musical em si né a escala o cara sabe os caminhos e tal mas a música é chata não dá pra ouvir o cara o tempo todo por quê porque se você ouvir uma música você vai ouvir a segunda música deve ser entendi ah sim entendeu porque ela não ela não te arrepia ela não é ela não vem com emoção da ideia do cara tô tô aqui fazendo algo aqui que o cara vai atingir o cara que tá me ouvindo então as vezes por isso que esses caras os mais velhos né acabam meio que metendo pau na galera mais nova exatamente por conta disso e cara você precisa abrir um pouco a tua mente musicalmente falando né tem um corte aqui do Torquato Mariano quando ele veio aqui pô o Torquato é é o embaixador dessa fala velho que ele não mas deve ter uns 100 mil views esse corte cara é um monte de gente reclamando dizendo que ah mas tem que ser reciclado tem que ouvir os caras manobras porque ele disse que são caras que ele ouve uma vez e fica impressionado mas na segunda ele fica enjoado exato a primeira vez que eu vou nossa bicho vamos botar a segunda ah tá entendi já saquei nenhum problema cara né tem gente que vai ouvir é uma coisa tem até o math rock né que é o rock mais matemático não tem problema não cara as vezes o cara curte isso mas num sentido mais amplo a música tem uma conexão emocional né tem cara e esse é uma coisa que talvez hoje por a coisa ficar tão específica que você tá falando é tão matemático o negócio que acaba perdendo esse feeling né de fazer a coisa com mais emoção eu ainda curto muito essa ideia as vezes de uma dinâmica o jeito como o cara toca a guitarra se o cara fez um blen né uma entrada de guitarra com um drive mas o drive certo timbre certo naquele momento cara dá um tchan na música de caramba as vezes o cara realmente vai fazer uma virada mas o cara faz a virada entendeu cantada tirando o som da batera cara é outra coisa muito mais mais assim do que o cara impressionar com uma velocidade com a técnica seja lá que for e isso é um ponto talvez que a gente tá perdendo né sim porque porque a gente tá tão preocupado as vezes com tanta coisa no sentido de ser específico tocar muito limpo ou de que a gente perde exatamente essa dinâmica que a música tem a dinâmica as vezes cara é um jeito que você toca né diferenciado uma a forma como você entra na música como você sai da música a forma como você cria a música também porque as vezes até pra compor o cara é muito matemático né vou fazer isso aqui vou fazer isso aqui mas ele tá suando de um jeito que não tá trazendo nada mas ele não compu isso tá aqui é e o o Petman Fein cara ele tem duas frases muito legais ele fala o seguinte cara os melhores músicos não são os melhores instrumentistas são os melhores ouvintes e também fala o seguinte exatamente quando você foi quando você for tocar você deixa o estudante em casa e chama o ouvinte porque cara são processos diferentes quando a gente fala por exemplo o Torquato né você também vocês são caras que entraram muito no contexto de eu vou tocar pra servir um produtor um cantor você não tá tocando no sentido de estou fazendo música para músicos exato porque existe também o música para músicos que eu não acho que seja errado porque você pode fazer uma música para músicos de vários níveis exato tem um Sparrow Jaira tem um Yellow Jacket Sparrow Jaira é muito mais popular do que o Yellow Jacket exatamente você pega um Wayne Shorter um Happy Hancock é muito mais popular do que um Aaron Goldberg um outro pianista é existem vários níveis cara música é difícil né cara porque tem tem um lugar que é cara isso aqui tocou o coração de basicamente todo mundo mas também tem a música que ela é feita para um nicho muito específico porque é para apenas aquelas pessoas e todo o resto não importa é isso é verdade isso também existe sabe dentro daquele nicho que é nicho 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 também tem um cara que é mais chato o cara que é mais melódico exatamente música é muito ampla né cara mas é engraçado que mesmo com esses ouvintes específicos nichados a relação que esse ouvinte tem com aquele nicho com aquela música específica vai mexer com ele de alguma forma né ele vai ter uma reação aquilo ali ele vibra talvez aquilo ali faça muito sentido para ele por uma questão de gosto e referência de referência entendeu dentro de uma fala mais genérica mais ampla né o que a gente está tentando dizer aqui é que às vezes a música perde um pouco em sentido fica em detrimento a musicalidade fica em detrimento a performance né no sentido do cara fazer aquela coisa extremamente top mas vazia entendeu você não consegue você vê que o cara impressiona cara mas ele não te marca ele não cara a gente até hoje vai lembrar de solos das antigas radiofônicos né cara eu estava vendo o especial da Xanaia agora na Netflix esses dias segunda vez que eu estava vendo aí eu estava vendo a frase o Brett Mason estava falando sobre ela e ela contando a carreira dela e ela dizendo assim como ela queria expressar essa música dela né e aí o primeiro CD dela não saiu do jeito como ela queria entendeu porque ela poxa tinha ali toda uma gravadora por trás e o cara estava botando ela para ser aquele aquele molde bem country né tradicional mas aí quando ela ela botou o CD na gaveta não foi isso? ela não ela o primeiro o primeiro assim que ela que ela queria mesmo ela botou as músicas na gaveta e gravou algumas coisas de outros compositores não teve um álbum dela que ela gravou o álbum inteiro depois que ela gravou ela não curtiu ela gravou um outro álbum com outro produtor teve um lance desse dela teve eu acho mas acho que foi um mais para frente depois que ela teve uma pausa na carreira foi um mais para frente esse aí quando teve o segundo e ela mesmo fala no especial que ela ela pega essas composições dela e dá uma segurada porque cara é uma oportunidade também não vou ser boba né o cara está dizendo que eu tenho que cantar isso aqui contrato está investindo beleza vou fazer isso só que aí o negócio deu certo ela com uma imagem né tipo aquela coisa toda e vendeu deu certo o primeiro CD já no segundo aí ela fez colocou as músicas dela aí foi mais ainda estourou com as músicas que ela tinha a musicalidade dela foi foi colocada ali em prova e deu certo e dali em diante a mulher parece que foi uma das talvez a mulher artista feminina que mais vendeu o disco em todas as épocas entendeu então assim e aí eu fico lembrando dos solos né das músicas de radiofônicas dela cara são melodias entendeu sim aqui foi Brent Mason foi Dan Huff cara e aí cara e aquele timbre lindo maravilhoso a música espetacular a composição também né e aí você falou um negócio também assim a composição também é um negócio muito importante né porque a composição ela precisa ter esse viés de beleza eu acho que a composição em si ela precisa ela precisa te cativar pela beleza né não apenas porque você compôs é uma autoria sua mas porque é bonito cara de ouvir e aí eu acho que quanto mais melódico for a perspectiva da composição cara mais mais você vai ganhar o coração das pessoas entendeu mais você vai conseguir atingir ali o emocional e vai ganhar o coração mesmo das pessoas que estão ouvindo aquela composição né por isso que as músicas mais conhecidas são simples 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 entende eu lembro uma uma experiência que eu tive eu fui tocar com o Cleber em 2001 lá nos Estados Unidos e a gente foi num evento de uma rádio em Boston a música do Cleber Deus Cruz de Mim estava estourada lá e aí nós chegamos num evento era num teatro de um colégio e tinha uma banda da República músicos da República Dominicana cara mas os caras assim além do visual os caras todo os caras tocando muito velho mas tocando demais batera velho bicho um visual tocando mas tocando a Vera impressionando mesmo guitarra baixista tecladista o cara cantando rapaz a gente eu parado ali estava eu e os caras da banda assim a gente olhando e caramba a gente moidinho assim tristinho e aí os caras tocaram mas o público olhando sabe o tempo todo olhando o show era onde? era lá em lá em Boston num teatro num colégio em Framingham que é a cidade dos brasileiros isso é era uma rádio hispana que tocava o Cleber lá e a música estava muito famosa lá e a gente foi fazer umas agendas por lá e o Cleber acabou ficou sabendo que ele ia em umas igrejas essa rádio fez contato a gente acabou indo no evento dele lá não era um evento gospel a rádio era cristã a rádio era cristã então era um evento gospel não era cristão e aí essa banda era cristã também e os caras se tocando não sei se você conhece um batera chamado Álvaro Lopes conheço então era aquele estilo de som os caras tocando bicho assim eu fiquei cara o Álvaro fez algumas coisas com Laboreal sim sim isso e aí eu lembro que quando chegou nesse evento eles tocaram pra caramba aí a gente tocou por último aí o Cleber chegou tocando cara já de cara eu estou tocando Deus Cura de Mim aquela coisa de igreja mesmo foi pro caminho e cara Deus Cura de Mim aquela música simples aquela balada balada e a gente tocando cara e foi pra aquele caminho só que a gente tava tocando assim de um jeito envolvente a gente tava tocando na simplicidade da melodia a gente tava tocando na simplicidade de um instrumento talvez bem tocado bem timbrado mas na simplicidade ali tocaram mais de uma música só essa? Tocamos três músicas só cara três músicas só eles tocaram tipo umas cinco mais ou menos e assim cara ganhamos o público entendeu o público veio cara cantando cara e o pessoal no final aí no final cara foi uma experiência muito bacana porque o guitarrista cara o cara veio falar comigo né o cara falava muito mal o inglês e ele sabia falar espanhol e inglês né e ele tentando se comunicar ali cara que benção rapaz vocês vieram tocando foi cara muito bom foi uma unção cara e tal uma música simples e tal falei poxa como é que você fez aquela guitarra e aí querendo saber equipamento querendo saber das coisas e aquilo ali foi um foi um toque assim que a gente que a estrada vai dando cara não é só a performance né cara tem um detalhe a mais ali que a gente precisa se atentar que ano foi esse 2001 você falou? 2001 foi na época do do atentado lá cara a gente tava lá você tava lá? tava lá cara caraca a gente na verdade tava em Boston e no dia do 11 de setembro cara a gente tava era um dia off nosso lá e a gente tinha se organizado pra ir lá que era 3 horas de viagem ali né 3 horas e meia cara a gente tava programando pra gente ir lá sei que a gente perdeu a hora cara e aí o Cleber chegou cara o primeiro tinha batido aí ele chegou desesperado lá na nossa casa lá onde a gente tava hospedado na casa do irmão cara vocês viram o que acontecia no avião tal não sei o que a gente viu o segundo ao vivo eu vi também eu vi só que eu tava no centro do Rio nessa época rapaz mas foi terrível mas você Framingham né pra galera que não sabe é uma cidade lá que tem até é uma prefeitura de governador Valadares lá sabia? sim cara de tanto gente de governador Valadares tem lá rapaz tem umas histórias engraçadas que nessa cidade aí como você falou missuada brasileira aí eu lembro que uma vez eu saí pra cara comprar uma água assim eu tava na rua fui comprar uma água aí cara na primeira vez fora do país pra usar o inglês que você nunca usou na vida cheguei pra pedir um copo d'água cara me atrapalhei todo né eu pedi um copo d'água aí fui pedir pra mulher tentei três vezes e a mulher I don't understand I don't understand e tal eu sei que no final das contas ela começou horrível assim você quer um copo d'água cara toma aqui a brasileira cara você chegou a tocar com a Fernanda Brum eu toquei nesses eventos assim não pra ela propriamente eu te perguntei isso porque você falou de Framingham eu lembrei que uma vez a Fernanda Brum foi fazer uma agenda nos Estados Unidos de 2005 isso 2005 a 2006 e a banda não conseguiu ir não sei problema de vista sabe que o visto tava difícil e aí me ligaram pra saber se eu podia fazer os shows com ela aí foi que eu toquei com a Fernanda Brum na época os caras ficaram presos o visto era o porra e aconteceu mesmo teve uma situação dessa mesmo eu lembro e foi numa igreja em Framingham que ela tocou lá o primeiro show do Sidney Amaro você lembra o Sidney Amaro? lembro Sidney que foi o que ajudou a gente lá em Boston ele mora lá em Framingham Sidney é gente boa demais Sidney Sidney tocando com o Money Voice o Money Voice vamos lá então vamos partir agora pra um outro lado por que você parou de tocar com o Kleber teve alguma coisa específica meio que aconteceu 10 anos tocando com o Kleber foi um processo assim natural natural eu não diria que nesses 10 anos você ficou direto com ele direto direto era exclusivo assim dele fazendo show pra caramba 6, 7 shows por mês mais até rapaz o início vou te falar a verdade o início o cara tocava 28 dias no mês que era a época que tocava só igreja aí depois ali nos pés da cruz começou essa coisa de show gospel dia evangélico aí começou essa coisa a vingar assim pro mercado gospel começou a se estruturar mesmo no Brasil todo e aí a partir dali a gente começou a tocar então fazia uma média de 20 shows assim até mais porque ele tava muito estourado na época veio aos pés da cruz veio pra valer a pena mas depois ele deu uma diminuição do número de shows depois sim depois sim aí fazia uma média entre 10 aí no máximo um pouquinho menos um pouquinho mais era o que batia aí geralmente na agenda mas eu já tava já assim com aquela coisa com um desejo assim de compor as minhas músicas era um desejo que eu já sempre tive por conta do meu envolvimento com a igreja quem não sabe eu sou da mesma igreja desde que eu nasci e eu gosto de falar isso um pouquinho porque as músicas a gente tem muita dificuldade de ficar em igreja na mesma igreja sempre vai pra onde dá uma oportunidade pra tocar mas eu sempre fui da mesma igreja e eu lembro que eu tinha esse desejo assim de fazer o meu negócio assim de ter a minha música de tocar de compor e tal eu sempre curti muito mais essa praia da igreja propriamente e aí eu tinha minhas composições tava pra gravar o primeiro CD assim eu já queria gravar o meu primeiro CD e aí naquela época em 2001 2007 final de 2007 eu consegui gravar o meu primeiro CD e aí 2008 eu falei assim cara vou tentar conciliar aqui né só que aí acabou que não deu pra conciliar aí eu eu fui comecei a orar a Deus assim no sentido de tomar uma decisão mas com muito pé no chão porque era o meu trabalho eu tinha ela casada minha esposa tava grávida eu falei cara eu não vou abrir mão o fato de eu ter um CD não significa eu ter um ministério né você tem filhos? hoje eu tenho duas tenho duas meninas uma de 13 Ana Lara e a Alice com 8 nessa época você já tinha nessa época que eu ia em 2008 eu não tinha a Lara nasceu em julho de 2009 entendi quando eu saí do Cleber em dezembro de 2008 você pediu pra sair? eu pedi pra sair eu pedi pra sair eu sentei com o Cleber falei com o Cleber eu lembro até hoje a gente tava num evento em Curitiba e aí no final do show eu chamei ele lá na recepção do hotel eu falei cara preciso conversar contigo eu falei cara tu sabe dos meus planos assim do que eu gostaria de fazer eu tô com um CD gravado assim o Cleber inclusive no primeiro CD me deu quatro músicas dele cara só música top pra caramba no seu primeiro CD é quatro músicas dele assim maravilhosas assim músicas que ele gravaria sabe ele me deu e eu lembro que quando eu conversei com ele eu falei cara eu tenho orado nesse tempo aí assim eu tô tô querendo dar um caminho largar o osso aqui quero ser desafiado um pouco assim acredito que é um tempo de ser esticado assim por Deus e ele me respeitava muito assim nessas decisões minhas com Deus né porque ele me enxergava assim a minha minha fidelidade à igreja a Deus assim eu sempre fui sempre demonstrei muitos pra ele então ele me respeitava demais quando eu joguei coloquei Deus no meio ele falou assim cara não posso nem insistir porque eu sei que eu vou ganhar um não e aí eu lembro que eu comentei com ele poxa eu acho que tá na hora mesmo de eu abrir mão de você e tal e e aí nesse contexto assim eu eu comecei a trabalhar mas assim sem nenhuma sair sem nenhum plano sair mesmo debaixo de uma palavra claro que assim como eu te falei eu orei o ano todo cara eu dei uma parada assim pra pra orar pra ver se era isso mesmo e nesse teu projeto você canta também canto canto e aí eu assim toda a experiência que eu tinha era no palco mas era backline né sempre ali atrás acompanhando alguém eu não era o frontman né e aí eu eu precisava ganhar esse frontman né que eu não tinha embora ministrava na igreja e tal e aí foi quando eu eu resolvi sair aí 2009 saí e aí comecei a tocar logo em janeiro assim eu eu através de uma família muito querida que acompanhava a gente na época do Cleber lá em Brasília eles arrumaram mais agendas pra gente lá em Brasília eu fiquei 20 dias em Brasília lá ministrei nas igrejas que a gente tocava com o Cleber lá em Brasília e aí foi um período assim que eu acho que Deus nos levou pra lá assim pra confirmar algumas coisas e voltei né depois desse período e dali em diante já já passaram aí 14 anos aí que estou caminhando ministerialmente e e nos últimos quatro anos assim foi quando aconteceu esse chamado a ordenação pastoral né dentro da minha denominação e aí eu hoje eu pastorei minha parcial a igreja onde eu nasci entendeu entendi entendi aí eu estou lá em Niterói aí nesse contexto assim tenho caminhado de baixo tentando conciliar esse contexto pastoral com a música né continuei desde que saí do Cleber gravando produzindo só não toquei mais mesmo pra nenhum cantor sim por opção assim porque você está com algum cantor você fica refém da agenda do cantor né e eu queria ter essa oportunidade de poder ter a domínio aí sobre a minha minha agenda pra poder trabalhar e aí por conta disso por meu por meu conhecimento das pessoas me conhecerem como guitarrista né e e agora estava com o ministério e tal aí eu comecei a trabalhar mais com formação de músico né aí o pessoal me chamava pra palestrar pra equipe louvor seminário de louvor pra ministrar essas coisas assim aí a gente começou a caminhar pra esse lado ministerial entendeu legal pô cara vamos falar um pouco então desse lado né você tem o teu livro é isso obrigado que a adoração era gospel acho que eu acho que você tem uma visão aí pra trazer um pouco sim de que que ficou igreja essa galera que vai pra assistir o artista então qual que é o seu ponto em relação então esse livro eu vou falar um pouquinho sobre o que que a bíblia nos diz sobre a adoração e o que que a gente pratica enquanto adoração eu vou trabalhar esse essa relação aí né então eu vou falar eu inicio um pouco falando sobre o que que o mercado gospel trouxe pra nós de malefícios né de de negativo por quê porque a gente sabe que não é eu acho que talvez mistério pra ninguém que esse mercado gospel se tornou muito lucrativo né hoje a gente a gente sempre soube que os ministérios quando não estavam no sucesso sempre eram aqueles que podiam tocar em qualquer lugar servir em qualquer lugar o discurso sempre era do servir e quando a gente fala de ministério a gente pressupõe a ideia bíblica de servir sem receber nada em troca né a gente o maior exemplo talvez seja Jesus nesse sentido né porque tudo que ele tinha ele usou pra servir ao próximo e e essa talvez seja uma pra mim uma definição de ministério de sucesso é quando você usa o que você tem pra abençoar a outros sem que as pessoas te dê um retorno sobre isso a gente acabou de passar pela pandemia né a pandemia mostrou muitos ministérios de igreja local de sucesso por quê? porque enfrentaram o vírus foram pra igreja fazer culto online cara pra quê? pra servir o irmão pra ser abençoado aquele irmão que tava com medo dentro de casa pra esse cara se sentir abençoado sabe pra ele se sentir reconfortado né então isso pra mim é um ministério de sucesso muito mais do que a ideia de que eu tenho views eu tenho né CDs vendidos então você qual que é a sua opinião do ministério cobrar para ir num lugar assim então eu tenho eu tenho uma visão assim muito minha assim eu diria de que eu não vejo nenhum problema você cobrar eu acho que o que a gente precisa entender é separar essa ideia do artista do ministério né a gente a gente às vezes quer associar uma coisa com a outra e pra mim isso são coisas distintas eu não vejo o problema um cara ser artista cantor o cara que produz música ir numa igreja e cobrar não vejo o problema o problema pra mim tá quando ele cobra ele sangra a igreja entende quando ele tira muito dinheiro ele vai ele é um mercenário com a igreja o cara vai lá cantar três músicas quatro músicas e ganha pô vinte e cinco mil isso pra mim é um exagero concorda é uma questão de bom senso nesse aspecto né dele chegar lá poxa tocou quatro músicas sei lá ganhando três mil quatro ok tá tudo certo sim o cara também o cara estudou o cara se desenvolveu o cara sabe ele gastou dinheiro com equipamento sei lá vale a pena a igreja foi lá e abençoa ele e abençoa de uma maneira justa gente porque três mil quatro mil reais em vinte minutos gente entende sim é uma ideia só racional que eu faço é a gente precisa ter esse bom senso esse equilíbrio né o que a gente vê não é muito isso é o cara cantando três quatro cinco músicas e o camarada ganhando quinze né e às vezes é um é tão desproporcional isso porque às vezes é um irmãozinho que tá ali na igreja o cara não tem nem o dinheiro pra comer ali uma cesta comprar um dinheiro mas o cantor que foi lá cantou três quatro musiquinhas mas acha que o problema aí não tá na liderança da igreja aqui esse é esse exatamente esse é um outro 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 adendo porque às vezes às vezes cara o que pode acontecer tá tentando trazer um outro lado aqui às vezes o ministério ou o artista é o cara pede pra orçar quanto é pra ir aqui ó é pra eu ir mas não sair daqui é vinte e quanto e o cara do lado de lá é vinte e quanto quero trazer esse cara aqui e ele pô sem noção vai e aceita uma situação dessa exatamente mas não necessariamente que o artista às vezes não tá nem sabendo que é uma igreja pequena também não pode ter isso então olha só que coisa louca né porque geralmente nesse contexto eu tô eu comecei falando sobre esse contexto todo porque o discurso do cara que tá começando é ah eu vou em qualquer lugar tem duas portinhas eu vou lá servir de coração e tal mas quando o cara fica famoso o cara não pode mais ir num lugar pequeno ele não pode mais servir e o negócio vira o contrário é a igreja que serve o cara sim é a igreja que o cara quer é a igreja que leva o cara pra comer no melhor lugar é a igreja que hospeda no melhor do hotel é a igreja tudo é a igreja que faz então a ideia do servir enquanto ministério ela cai por terra à medida que o camarada vai ficar famoso então deixou o seu ministério virar uma profissão é então se assuma como profissão entende se assuma sou artista eu cobro eu não teria problema se o cara fosse chegar lá pastor eu quero usar a estrutura da tua igreja eu vou cobrar um ingresso pra fazer o meu show aqui porque eu posso ele pode ser um artista cristão pode cara ele pode ser um artista cristão fazer a música ele quer o estilo que ele quiser com mensagens cristãs ele tá produzindo música ele tá fazendo música ele tá dando talvez dinheiro pra vários profissionais da música tá abençoando tá abençoando mas ele pode cobrar por isso então se a gente for talvez mais direto nesse aspecto separar as coisas é artista beleza cara vai lá então assim algumas caras hoje tem o meu respeito porque em que sentido cara ele cobra mas talvez ele não vai nem mais muito na igreja ele vai ele tá correndo atrás de fazer os teatros e cobrando ingressos quando ele põe lá e aí a gente tem o outro lado da moeda também como você falou o próprio igreja que a igreja quer falar que aquele cara que ele ouve a música ele é tão abençoado pela canção que ele vai dizer que esse cara ele tem um ministério abençoado entendeu então ele vai dizer não esse cara é muito abençoado porque essa música tocou muito no meu coração ele é um homem de Deus ele é uma mulher de Deus e por aí vai e aí ele nesses aspectos assim você vê que a gente tá a gente tá confunde muita coisa né você vê o ambiente americano cara você tem um artista gospel que o cara faz turnês assim como um artista secular faz normalmente e você também não vê problema nenhum nisso nenhum eu não vejo nenhum nenhum é o cara tem ele é artista produz música e na naquilo que ele faz como artista ele tem a cosmovisão de mundo dele que é cristã lindo cara maravilhoso eu acho isso fantástico né a gente tá inserido nos ambientes cara em todas as esferas da sociedade mas com essa mentalidade né agora o mercado gospel de alguma forma ele trouxe alguns algumas malefícios coisas negativas pra nós porque eu por exemplo se eu for às vezes já aconteceu muito 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 comigo de eu ir em determinada igreja e o pastor chega lá me dava tipo sei lá 200 reais é uma ajuda de custo assim talvez pagar aí eu fui lá cara ministrei com a igreja foi uma benção a igreja foi abençoada a gente vai ver testemunhas as pessoas vão até o pastor falando poxa que irmão abençoado tal mas esse mesmo pastor às vezes no final do curso fala assim cara pô queria muito trazer fulano você conhece os caras aí como é que eu faço pra trazer pô pastor a gente pode tentar ver aí me colocava na na ideia de tentar ajudar né e aí ele fala assim pastor o que que o senhor tem aí disponível que talvez seja mais fácil pra eu já chegar na pessoa talvez conversar com ela não eu tenho tantos aí o cara botava o valor lá em cima pra pagar o cara que é famoso então aí entra essas práticas trazem distorções sim do que que a gente tá fazendo de fato a gente vai na igreja pra quê o culto é pra quem entende e é isso que eu tento no livro retratar né qual é o objetivo principal a bíblia vai falar sobre a adoração dentro de uma perspectiva muito pessoal e de coração mas talvez você tá indo na igreja com uma intenção de coração de ver um cantor que canta uma música que você ama você é apaixonado pela música a música pode até ter te abençoado demais no momento teu de maior bad da tua vida de maior depressão da tua vida mas o que eu quero chamar a atenção é que a gente precisa sempre vigiar o nosso coração entende porque tudo que a gente faz enquanto culto é pra Deus se não for pra Deus é idolatria ela sai da perspectiva biblicamente sai a gente sai da tangente a gente sai do foco então eu tento trabalhar isso ali no livro eu começo a trabalhar essas realidades né a gente sabe que a igreja hoje ela ficou mais midiática tá nas redes sociais a gente e o mercado gospel trouxe um público dentro das igrejas consumista né o indivíduo hoje pós-moderno é um cara individualista é um cara que quer se sentir bem então a gente hoje tem uma galera que tá igual macaco pulando galho sabe ele vai nas igrejas que ele se sente bem né não é mais aquela coisa vou por devoção vou porque eu amo né vou por piedade assim no sentido de estar de gostar de estar reunido não ele vai porque ali o louvor é legal o pastor é bacana a estrutura da igreja é melhor não tem mais aquela aquela coisa de ir porque cara eu estou indo pra me encontrar com os irmãos né essa coisa mais devocional ela deixou de ter a gente o gospel criou uma audiência consumista entende então diante disso aí o que eu tento tratar no livro é cara nessa tua prática daquilo que a bíblia diz sobre a adoração e aquilo que você hoje tá praticando a adoração onde você tá nisso aí mas a adoração necessariamente precisa estar vinculada à música né exato exato isso é um viés o que eu tentei trabalhar no livro é mais o nosso viés congregacional né sim porque a ideia da comunhão da ideia da coletividade comunidade mesmo comunidade então ali eu vou tratar eu vou fazer ali depois que eu falo um pouco sobre esse contexto do gospel eu vou trabalhar um pouco um conceito de adoração biblicamente o conceito de adoração teologicamente e eu também vou olhar pra história porque que eu vou olhar pra história porque a história desde a igreja primitiva quando se inicia a igreja a gente vai ver alguns elementos nessa reunião coletiva que vieram pra nós vieram nesse contexto de culto até os dias de hoje de lá da igreja primitiva até hoje a forma como a gente faz o culto mudou várias vezes né a igreja primitiva se reunia em grupos pequenos aí depois isso em atos daqui a pouquinho em corintios já tá lá o povo falando em os dons no meio da igreja e tal já era um outro tipo de padrão de culto né e aí veio a reforma protestante tinha uma galera que tira o instrumento outro não só conta gregoriano outro põe o instrumento vamos usar música secular pra botar música cristã música de igreja misturava tudo entendeu a forma é mudando já era o púlpito protestante por causa do protestantismo e aí a gente veio carregando hoje a gente tá aí ó LED parede preta uma série de coisas que eu não tenho nada contra isso não são apenas instrumentos são ferramentas que assim como a igreja primitiva usava as ferramentas da época hoje as igrejas estão usando as ferramentas de hoje agora alguns elementos continuaram se você for analisar a comunhão estar junto congregar dele a igreja primitiva oração a leitura da palavra né os louvores são elementos que estão sim de época em época estão ali agora o que a gente eu trago isso pra gente pra que pra gente entender cara não adianta falar mal de um estilo de igreja de outro estilo não cara o que a gente precisa se atentar é o que Jesus fala ali no texto de João 4 com a mulher samaritana que a mulher chega pra ele pra Jesus e fala o seguinte Jesus olha estão falando aí meus pais aqui em Samaria fala que o lugar o lugar mesmo certo pra gente ir pra adorar é nesse monte aqui em Samaria mas vocês judeus estão falando que tem que ir lá no templo de Jerusalém duas práticas duas formas ela pergunta qual é o certo ela fez uma pergunta pra Jesus sobre a forma qual é a liturgia correta qual é a forma correta aí Jesus não cara não menino olha só não é o lugar não é a forma não é o jeito que se faz a gente o pai está à procura dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito em verdade entende eu posso estar em Samaria aqui de coração como eu posso estar lá um tempo de coração então ali Jesus faz um divisor de águas entendeu então eu posso estar na igreja com iluminação com tudo mas se eu estou de coração cara já foi bingo entendeu agora se eu estou lá naquela igreja tradicional zona entendeu com tudo engessado mas cara estou de coração está tudo certo também e você pegou uma época ali cara das comunidades eu me converti inclusive minha primeira igreja foi uma comunidade da zona sul parte do Marco Antônio poxa tive um grande fiquei uns 15 anos lá mais ou menos Aline Barros eles tinham muito nas quartas-feiras sempre vinham cantores que eu acho que era muito uma ligação que tinha com a MK tinha tinha eu toquei toquei mas domingo era a própria igreja agora já tem uns 6 anos que eu estou na nova igreja que nunca tem isso cara é só a igreja local só sempre os músicos inclusive o Duda Andrade lá é meu pastor mas você pegou também aquele movimento ali do que estourou na época cara da Mistério para Sentar sim sim o que que você você acompanhou aquilo qual a sua opinião foi uma coisa aconteceu uma briga se dissolveu nem sei hoje como está Mistério para Sentar depois virou trazendo a arca a galera saiu eu me lembro na época foi uma confusão para a galera que não sabe esse Mistério para Sentar Davi Sassi aquela galera né e tinha muita música Deus de Promessa só musicão aí teve um rompimento ali eu lembro na época e aí eles fizeram trazendo a arca que foi uma galera que saiu para sentar mas que os pastores tinham raiva dos caras bichinha o pessoal desejava assim cara que os malucos fosse de mal a pior depois de um tempo também a banda nem o Ministério para Sentar eu ouço falar mais e nem o Trazendo a Arca o que você acha disso aí cara tipo de Ministério assim que teve os músicos eram bancados que foi ali foi um rompimento cara porque foi foi é aquela velha história que eu te falei assim eu acho que o pessoal trazendo a arca todo amigo meu o Isaac esqueci o nome do Fonseca no teclado é Ronald é Ronald o André também era conhecido o André e tem o esqueci o vocalista ah Jesus era o David Sasser e o Luiz Arcanjo é Luiz Arcanjo é o Arcanjo estou com o nome na cabeça do Arcanjo então a realidade ali é exatamente assim que a gente estava comentando assim né a coisa toma uma proporção tão grande tão grande e na época o Toca no Altar cara foi um um boom boom de venda talvez assim foi a igreja que a igreja da Baixada assim como a Lagunha também né uma igreja local sim que que a história que tinha por trás ali da visão da liderança foi o seguinte porque que eu estou falando isso eles começaram a botar músicos em tempo integral sim então a galera podia se dedicar a fazer música ensaiar a compor e em função disso na visão da liderança que o projeto estourou sim sim a dedicação total full time porque eles deram essa oportunidade aos músicos exatamente eu sei disso porque eu vim também de uma igreja né que era muito assim pô música é tudo orgulhoso música é tudo orgulhoso né aí pô saíram porque era orgulhoso mas acho que o ser humano é orgulhoso né cara se der mole dá um poder dá uma pode acontecer isso né exatamente mas enfim eu estou falando isso porque ficou desse lado que pô os caras cara não é a gente levantou eles né tudo vem daqui né não tem mérito nenhum que não seja exatamente eu acho que assim falta exatamente essa esse equilíbrio né porque assim se ganha muito mas aí fica aquela coisa né do tipo ah vamos repassar só o combinado com você mas as músicas são nossas né cara como é que é isso aí e tal então essas relações quando entra a questão de grana é cara a gente precisa tomar muito cuidado né nesse sentido né cara porque é exatamente aí que a gente a gente acaba errando né e eu não estou falando assim que que o trazendo a arca errou não e nem eu falo assim no sentido de cara podia ter deixado as coisas mais equilibradas né sim e mas eu acho que os caras tiveram suas razões né a igreja de alguma forma aconteceu o que aconteceu por N razões que eu também tenho desconhecimento de muita coisa que rolou ali né então não mas eu cara eu falo isso porque eu já ouvi dos dois lados né eu dei esse caso específico por talvez não é que eu acompanhei de perto mas eu quis levantar só um um caso concreto né aí você ouvia da liderança era pô a galera ficou orgulhosa porque a gente deu oportunidade aí você vai para os músicos e fala pô cara o Caxeira sei lá vinte e quanto ficava quinze para a igreja dez para a igreja isso é muito triste né cara por quê porque se houvesse equilíbrio ali estava tudo certo entendeu acho que era era duradouro mas é aquilo que eu estou falando né acaba saindo fora de um do foco principal talvez ali é quando eu falo ministério serviço sem nada em troca aí a gente precisa entender os contextos para a gente sabe eu estou falando que os caras tinham que fazer sem receber nada não estou falando isso eu estou falando que tem que a gente precisa pontuar as coisas de maneira muito clara e equilibrada porque teve também um outro caso que eu já comentei aqui até em algum episódio do trazendo a arca de que nenhum músico ganhava irmão pô eu fiquei abismado naquilo ali que era a visão do ministério era de que ele era um ministério e todo mundo que tocava no ministério estava fazendo aquilo ali por doação por amor só que era um ministério que viajava eu achei isso um absurdo minha opinião entendeu você está saindo para viajar não vai ganhar nada fica 3, 4 dias fora da tua cidade não desconhece não é desconheço dessa informação eu desconheço mas é eu também acho assim a partir do momento que você produz música faz música entendeu cara se assuma em relação a isso aí cara venda do jeito que quiser e pague conforme as responsabilidades entendeu eu penso da seguinte forma cara tem a minha igreja vai sair para tocar no fim de semana sábado e domingo a gente vai junto está tudo certo a gente está se doando ali agora virou uma coisa que tem um show terça-feira lá na Bahia não tem como manter o meu trabalho o cara vai ligar para o patrão vou ficar jamais então você acaba tendo que é um trabalho porque jamais você vai ter que pagar para um cara ficar no seu lugar no trabalho para cobrir a sua função entendeu exatamente eu quando eu entrei quando eu comecei a falar sobre essas questões aqui eu só queria pontuar exatamente esse viés assim de que eu sendo sincero na minha intenção claro na minha intenção cara eu acho mais verdadeiro você sabe assim em você propor o que você quer propor então você sou artista cara show de bola cara eu vou te olhar como um artista e aí o cara eu como cristão talvez vou lá e eu vou apoiar você entendeu vou comprar o teu material vou pagar lá o que tem para ver você tocar entendeu vou te dar esse apoio vou botar você lá em cima entendeu por quê porque cara você é talentoso e além disso você cara é um cara que pô reflete aí o testemunho em Deus e tal agora quando a gente começa com um discurso do tipo ministério mas bicho mas eu estou ganhando e aí você não paga o músico aí você entendeu explora a igreja aí você mas está lá enriquecendo enriquecendo e vai dizer que é ministério ministério não cara é negócio para mim é negócio sempre foi negócio entendeu da mesma forma como também a gente sabe que tem igreja no Brasil que são negócios entendeu é triste a gente falar mas é uma verdade o que eu queria deixar talvez para você que está vendo isso aí é o seguinte cara se avalie para que você não seja mais um desses entende não é a gente querer aqui jogar pedra em ninguém é a gente se avaliar eu o meu papel a minha função a minha atitude tal eu por exemplo ministerialmente não não quis entrar nesse mérito de chegar e cobrar e impor um valor para uma igreja para onde eu ia o que eu tentava o que eu tento fazer hoje abrindo aqui um pouco o coração eu tenho um livro na época eu tinha um CD então igreja poxa eu estou indo aí você pode me abençoar porque isso aqui é o que Deus me deu são as canções eu produzi esse CD e aí seria uma espécie de um capital de giro cara pega uma quantidade que você puder aqui só vende isso para mim não vai sair nenhum dinheiro da igreja você só vai vender para mim é diferente você vai me ajudar vendendo meu material então você me entrega o valor depois disso aí cara eu não onerei a igreja eu só pedi para a igreja me ajudar e nem pediu para um valor estipulado de CDs assim tipo tem que comprar sem CDs é eu falo cara você pode pegar quanto aí vou conversando com um vendo a possibilidade a pessoa fala pastor dá para pegar isso isso a gente vai um pouquinho nunca me faltou nada graças a Deus assim entende e a gente tenta colocar mas eu nunca tentei impor e aí eu vou abrir um exemplo aqui por exemplo a gente vai ver um pastor como o Azaf Borba cara que está aí não sei quanto 30 anos de ministério ele não para bicho continua viajando mas ele eu aprendi muito isso ouvindo ele testemunho dele dele falar cara eu não cobro eu vou lá tem um viés ali que às vezes assim musicalmente ele vai toca com a pessoa da igreja aí às vezes fica aquela coisa improvisada e tal mas ele não é o cara que vai impor ele nunca impôs ele é um jeito que ele resolveu ministerialmente viver a realidade dele vai dormir na casa do irmão às vezes não tem hotel você vai para uma espécie apegada também eu vou por aí eu vou nesse caminho o que eu não quero é onerar a igreja de alguma forma ao mesmo tempo eu quero abrir o outro lado também tem igreja que se demora também ela não vai fazer nada para você também não ela não vai fazer nada nem te dar um lanchinho no final não vai fazer nada 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 entende é muita loucura isso mas o que é isso a gente aprendeu aonde acho que o pessoal às vezes é mal educado não tem educação de receber a pessoa adequadamente eu acho que a gente viveu por conta dessa coisa do gospel essa coisa do tipo assim cara eu te dou se você me entregar algo a gente vive essa relação de barganha o tempo todo entendeu o que ele está falando cara eu te dou uma grana boa se você trouxer a gente na minha igreja que eu vou vender cantina vou fazer o movimento vou tirar a foto entende entendi é sempre a troca e no ministério eu não consigo enxergar o ministério a base de troca porque o ministério de Jesus você lê lá cara ele fazia e não pedia nada em troca ele não simplesmente o que ele tinha o maior exemplo pra mim é Jesus lá na tentação dele lá no deserto o diabo vira pra ele e fala assim cara a pedra ele está com fome transforma aquilo ali em pão e Jesus não podia transformar aquela pedra em pão claro cara ele era Deus claro que podia mas aquilo que ele tinha ele não usou pra si ele usou o poder que ele tinha pra abençoar a outros e todo mundo que ele abençoou ele não pediu nada em troca ele não pediu uma grana não pediu visibilidade ele não pediu nada ele foi lá e fez né eu acho que a grande parte dos ministérios começam assim com esse coração mas aí quando a coisa vai vai chegando as coisas vão acontecendo aí a gente já não consegue eu não vejo um cantor que está em grana por exemplo ele falou assim cara vou vou separar 10 datas da minha agenda no mês pra ir em umas igrejas que eu não iria sim porque tem condições tem e pagando os músicos e pagando os músicos porque ganha é um show de prefeitura ganha um caixão entendeu poderia não poderia mas aí tem outras coisas envolvidas aí que a gente não vai saber mas eu também acho que o meio o meio gospel nos últimos 3 ou 4 anos não sei se foi a pandemia cara mas mudou muito no sentido de que você já não vê mais tantos shows assim sim as próprias igrejas já não não estão mais tão dispostas a pagar esses cachês acho que foi talvez um momento que teve eu acho que a galera está repensando sobre isso não cara talvez mas eu acho que ainda é um pouco assim porque financeiramente para as igrejas também foi um bar que a pandemia e aí até a galera voltar aí de novo sabe porque as pessoas ainda estão voltando para a igreja ainda eu acho que até recuperar essa o condicionamento né da igreja de uma forma geral mas eu concordo que tem esse lance do pastor que é ver a igreja bombando né tem muito para ele ter uma realização é lógico chamar o cara tal e vou te falar Matheus eu até entendo o pastor quem não quer você gostaria de ter cara o teu show lotado sempre o show vibrando sempre cara eu também quero quem não quer né mas o que eu quero o que a gente está conversando aqui talvez é mais um para a gente refletir cara e eu quero deixar até claro para o pessoal talvez cara é uma opinião minha 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 no sentido assim de pensar essas coisas a gente está batendo esse papo mas eu tenho amigos cara que vivem hoje no gospel ainda tocando e tal e cara está tudo bem e eu não tenho nada contra os caras pelo contrário torço pelos caras o que eu estou tentando trazer para a gente é que é apenas uma reflexão é a gente pensar né de como a gente está lidando com as coisas na perspectiva da adoração do coletivo da adoração do culto e o livro eu vou trabalhar essas temáticas eu vou tentar dizer olha a gente tem um público até para a gente por exemplo para quem ministra louvor na igreja é um desafio cara você ministra louvor por quê porque o cara que está lá na igreja lá sentado lá é um é esse indivíduo pós-moderno que que pô o cara é individualista porque individualista é o cara que só vai na igreja para receber benção dele ele não está interessado em ter comunhão contigo é o cara que são as megas igrejas o cara entra e sai parece que ninguém viu é o é o indivíduo o cara entra numa boa e sai numa boa né então esse indivíduo pós-moderno é o cara que está sentado nas nossas cadeiras e esse camarada está interessado só nele por quê porque o indivíduo pós-moderno ele é individualista ele é um camarada que que só pensa só olha para o umbigo dele né de alguma forma e ele é consumista ele quer o prazer dele ele quer tipo assim cara eu quero o louvor tal jeito eu quero o pastor pregando tal jeito eu quero tá tudo isso nesse nesse pacote desse camarada agora o nosso desafio enquanto ministério de louvor qual é é a gente pegar esse camarada e fazer com que ele nesse momento que ele está ali cara ele tem um encontro com Deus no momento coletivo da igreja né é conseguir apontar o coração dele para Deus entendeu e isso é muito difícil cara é muito difícil não sei na época lá anos 80 momento das comunidades cara era arrebatador o negócio você tocava uma música a igreja vinha junto cantando cara você queria estar no meio do povão aquela coisa hoje em dia cara se não for o cantor bom se o cara não for maneiro se não for um louvor maneiro com o som tal você tem dificuldade de botar o povo para cantar para se expressar para adorar a Deus porque o cara vai ficar te olhando te julgando julgando a tua performance entendeu sim é muito difícil cara é muito difícil então assim hoje cara eu bato muito mais palma né para um cara que está começando que está encarando uma igreja com um público igual a esse do que o cantor que está tocando em várias igrejas mas com música que todo mundo já canta dele entendeu sim sim que é onde ele vai está todo mundo cantando junto porque conhece a música agora cara e o cara lá que está começando o cara tem que provar entendeu o cara de alguma forma entendeu eu acho isso muito mais desafiante mas é a realidade que a gente está vivendo né e aí no livro eu vou falar esse contexto eu vou tentar trabalhar isso e apontar cara de maneira bem sem pretensão cara que o caminho é a gente em todo momento em todo instante cara a gente amar a Deus sobre todas as coisas porque ele precisa ser o nosso objeto objeto desculpa ele precisa ser o nosso foco de adoração né ele precisa ser é o maior dos mandamentos né amar a Deus sobre todas as coisas eu amo a Deus é não por conta do culto da igreja que é maneira que tal não eu amo a Deus porque ele é tudo pra mim ele é meu salvador meu redentor ele é meu senhor entendeu sim sim então cara onde ele está ele está ali envolvido com Deus cara essa é a realidade é vou te fazer então a a última pergunta mas a gente pode continuar conversando de outras coisas você disse do lado do cara por exemplo você foi um guitarrista que tocou no meio gospel sim e nos últimos anos a gente tem visto o movimento do músico criado na igreja tocando no meio secular sim qual que é a sua opinião sobre isso aí vou botar uma aguinha pra pra dar gás pra dar o gás Matheus eu não vejo eu não vejo problema nenhum nenhum mesmo assim o que eu o que eu geralmente assim eu fico pensativo né é que a pessoa em si que vai trabalhar nesses ambientes ele precisa de fato ter uma vida com Deus assim né muito consciente né porque não é um lugar pra qualquer um é um ambiente que se você não tiver ali de fato uma vida com Deus provavelmente você vai e vai fácil né você vai praticar coisas então pra você esse é o único porém assim é o é a questão da condição do cara é pra mim é o único é o único é o único porém eu não vejo eu particularmente não encontro nada na bíblia que possa me dizer o seguinte não, não é é porque galera que eu vejo que quando reclama disso nos comentários é sempre o seguinte ah se você toca com a Anitta você tá endossando as músicas da Anitta que é como se fosse um endosso porque as músicas tem sensualidade tem prostituição eu particularmente assim é como eu novamente eu vou colocar na perspectiva né da pessoa né eu conheço amigos meus que de fato assim ao tentar trabalhar ou ver alguma possibilidade o cara ele faz uma escaneia exatamente qual a proposta qual a intenção do artista o que ele fala e tal e ele por decisão própria ele fala cara não vou participar disso aí eu não quero é uma coisa minha entendi já vi outros que cara não tem problema nenhum não o cara vai lá e faz então entenda que pra mim parte muito dessa relação que esse cara tem com Deus a ponto dele porque porque eu tô falando e tô jogando na conta da pessoa cara porque o nosso relacionamento ele é pessoal tem coisa que pra mim tá tudo certo mas pra você não tá entendeu tem coisa que tem certos assuntos pra mim eu mas pra você você cara isso pra mim não dá velho eu não consigo e aí a tua relação com Deus eu não posso ser esse cara que vai ser a tua régua tem porque Deus não me chamou pra ser essa régua de ninguém entende agora a consciência de que eu preciso ter um relacionamento com Deus porque eu tô indo pra um ambiente que a gente sabe ninguém é bobo aqui de entender que existem certas situações ali que você precisa de fato ter uma vida com Deus é óbvio pra mim é muito óbvio entende é um ambiente onde cara tem tanta coisa ali que não é da tua prática entendeu então você tem que ter essa consciência tá tudo certo tá tudo bem pô tem talvez alguém aí pra te dar uma força um pastor pra te ajudar pra tipo no momento que você entrar numa crise tem cara se não tem velho então cara cuidado sei lá é um olhar que eu tenho não mas eu tenho visão eu tenho visão igual a sua porque primeiramente cara o mistério de Jesus não foi dentro da igreja né ele até ia na sinagoga brigava com a galera mas ele ia pra onde tinha que ir né você tava na mesa com quem tinha que sentar Jesus tava mais no meio dos pecadores do que provavelmente então esse é o ponto então ele tava onde que tinha que estar segundo esse argumento de que ah você tá endossando a música da Anitta da Ludmilla de não sei quem olha só cara em qualquer lugar que você trabalha tá trabalhando então você tá endossando a visão da empresa que pode ser uma visão que não seja boa exato pode ser vamos lá que você trabalhe numa na Ambev qual é a visão da Ambev vender álcool exatamente então assim e aí então o cristão não pode trabalhar na Ambev o cristão que trabalha no mercadinho não pode vender um cigarro pro cara você tá endossando ali o cara tá fumando pode ter um câncer de pulmão exatamente então não se sustenta esses dois argumentos eu particularmente sim não vejo essa coisa do endossar a ideia eu pra mim eu acho que é realmente fraca no sentido de ser uma justificativa por quê? porque cara a minha relação com Deus é que que vai me dizer sabe vou contar uma experiência aqui cara que tem um pouco a ver com essa ideia eu lembro que uma vez eu comprei um CD do Vai Fire Garden o nome do CD sim sim eu tenho CD também cara aí o que aconteceu vou contar o que aconteceu comigo eu lembro que eu comprei ele importado e cara peguei o CD amarradão pra ouvir bicho esse CD pra mim é um dos melhores que o Vai tem assim no sentido de música de composição de porque é um CD instrumental e outro cantado né foi a primeira vez acho que se não me engano que ele canta um CD inteiro e tal cara quando eu peguei o CD eu olhei aí tava lá Fire Garden aí tinha a árvore e tinha a maçãzinha com cara de de capetinha né aquilo ali de cara já me incomodou assim e aí depois eu fui ouvir o CD mas eu fui desprovido de qualquer sabe coisa do tipo ah que tá falando do Jardim do É eu fui desprovido disso fui ouvir a música do cara fui ouvir ele o guitarrista cara o CD instrumental bicho vai eu acho que foi uma das as composições dele instrumental ali pra mim é uma das mais bonitas vai tocando pra caramba e tal quando fui pro cantado as composições também boa pra caramba mas eu fui pra letra e eu comecei a ler a letra aí cara tinha algumas coisas assim eu falei cara umas letras que não era muito aquilo mas até então era a letra do cara bicho o cara ele é todo esotérico você sabe disso você sabe disso ainda assim eu fiquei tranquilo curti o CD ouvi mas ao longo da semana passou uma semana passou duas semanas cara não saia no meu no meu coração essa coisa cara CD e não não rolou sabe hoje hoje na minha experiência eu entendo que esse cara era o Espírito Santo comigo comigo apenas dizendo assim cara esse CD não é legal não nenhum lado instrumental eu queria ficar com o lado instrumental mas 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 até o lado instrumental eu falei cara eu tinha comprado CD importado e era caro na época tipo assim pagado sei lá quase 200 quase sei lá quase 200 reais na época não lembro cara eu sei que eu liguei para um amigo meu que comprou para mim e falei cara você consegue vender não mas sabe aquela coisa que eu fui decidir foi uma decisão minha 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 eu resolvi vender eu não parei de escutar o vai eu não parei nada eu só que aquele CD para mim e no contexto assim da minha relação com Deus assim cara foi algo que eu fui impelido a fazer isso de uma maneira muito natural entende cara porque música é muito emocional quando a gente fala de emoção a gente fala de alma né cara e é muito difícil se separar alma e espírito né então assim cara a música ela tem o poder de mexer muito com a pessoa tem total tem e assim corroborando você assim eu acredito tá acredito mesmo acredito que tem música cara que muda mesmo a pessoa de tanto que ela ouviu assim muda 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 mesmo conheço uma pessoa que cara começou a ouvir e nada contra assim mas começou a ouvir Iron Meire Iron Meire Iron Meire bicho mudou mudou assim completamente era uma pessoa quase que um nerdzinho que virou um cara totalmente diferente assim sabe acredito acredito eu vou te contar uma experiência minha eu comecei ouvindo metal minha primeira banda foi metálica e eu fui cada vez mais ouvindo bandas mais pesadas carcas as bandas assim muito pesadas cara teve uma época ele também aqui é do metal também mas teve uma época que cara eu tava oprimidíssimo cheguei cara tava num estágio assim sabe porque é um tipo de música cara que tem letras que são obscuras às vezes você não tá nem entendendo 100% o que que tá rolando ali exato mas eu me sentia oprimido nesse CD do Vai cara na parte do instrumental tinha uma paradinha que acontecia numa daquelas dinâmicas que ele tinha na música que o Vai falava um negócio baixinho no lado direito do fone nossa eu lembro que eu fiquei voltando aquele troço ali pra saber o que que o cara tava falando e ele falava eu consegui identificar que ele falava assim cara se prepare porque era a segunda música do CD se eu não me engano mas ficava bem baixinho e ele falava assim olha ele botava não lembro eu não lembro qual era exatamente o nome da faixa mas a faixa era o seguinte ele falava uma coisa ao contrário entendeu ele falava uma coisa ao contrário e depois vinha essa fala bem baixinho no ouvido dizendo ele falou assim olha feche os seus olhos nós vamos entrar numa viagem e tal não sei o que mas a música era instrumental entendeu vai ter aquelas coisas de fazer aqueles barulhos aí ele fez essa coisa ao contrário e depois soltou feche os seus olhos vou entrar numa viagem numa sonora tu nunca soube o que que é essa coisa ao contrário nunca soube nem quis me procurar aquela de maluco o que que ele falou esse diabo não não foi procurar mas essas coisas assim na minha relação com Deus naquele contexto naquele momento ali eu falei cara te incomodou pra caramba não quis então fui lá vendi consegui vender o CD o cara recuperei o dinheiro mas é por isso que eu falo que é muito pessoal entende e a gente às vezes quer se colocar como se fosse a régua de Deus assim em vários níveis né talvez tem muita gente em ambientes que estão ali testemunhando sobre o amor de Deus cara que estão ali cara testemunhando e glorificando a Deus com a sua vida enquanto tem um monte de gente fazendo tudo que não deve tem um cara ali que está no meio lá na Babilônia entendeu que não está se curvando cara que propôs em seu coração e não se contaminar com as igrejas do rei então assim a gente precisa ser um pouco mais maduro né cara porque a gente fica brigando entre a gente mesmo né isso acontece entre a gente entendeu a gente está falando mal do outro que é nosso irmão a gente mete o pau no cara para dizer que o cara não sei o que e pá ele está endossando e não sei o que enquanto isso cara a gente está vendo né o que está acontecendo dos nossos músicos saindo no meio da igreja e tocando cara com essa galera muitas vezes realmente porque não tem a oportunidade financeira de um trabalho exato que seja dignamente remunerado remunerado exatamente assim aqui sentaram vários que tocam Ludmilla Anitta com essa galera tudo crente cara e assim eu gosto muito do 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 Castilhau eu do Castilhau né um menino com o coração calminho bonzinho e a gente conversou sobre isso e falou cara eu chego lá eu toco vou para casa você sabe que o cara realmente esse comportamento dele está refletido o tempo inteiro sabe exato o próprio Felipe Alves também gravou meus DVDs meus CDs está com o Djavan hoje tocando batera um testemunho lindo um cara de Deus demais um cara de Deus um cara que te abençoa a ideia do cara de abençoar me abençoou muito um cara que me ajudou demais com as minhas canções mas hoje cara está lá e as pessoas tem um carinho enorme para uma pessoa que está o tempo todo lá dizendo cara sou de Deus é Deus tudo é Deus entende está impactando as pessoas que podem vir por uma via e podem conhecer a Deus através disso e aí enquanto isso a gente está dizendo que a gente não pode entende então acho assim a gente eu falo eu estou me incluindo eu acho que a gente músico a gente gosta de treta a gente gosta de ver o circo pegar fogo a gente gosta acho que eu ser humano por isso que tem o Big Brother tem a Fazenda que é um monte de anônimo que fica brigando ali a galera do lado de fora torcendo o que me espanta o que me espanta é o crente participar disso é querer fazer a jogada querendo dar coro com o negócio a Bíblia nos chama para ser pacificadores mas a gente quer ser treteiro se depender de vós tenhamos paz com todos esse é o caminho só que às vezes a gente esquece isso e aí a gente dá lugar mesmo para poder atrapalhar a vida dos outros e às vezes é triste o que a gente vai falar mas a gente é a gente às vezes como igreja a gente é expert em apagar o pavio que fumega já está lá no finalzinho a gente vai lá para meter sabe quando na verdade a gente podia chegar apoiar o cara cobrir o cara de oração é cara o cara está lá ora pelo cara ora para Deus abençoável do cara para o cara se manter firme lá é o contrário a mentalidade a mentalidade é falar mal que o cara esse cara é desviado esse cara não sei o que bicho ora pelo cara é verdade cara vamos lá para a gente fechar aqui onde que a galera encontra o livro onde que encontra os seus CDs cursos fala aí cara a gente o meu livro você consegue comprar lá pelo Instagram né arroba andresantos herança heranca lá tem a loja do Instagram você consegue comprar por lá também pelo meu site www.ministeriherança.com.br lá também tem a loja lá você consegue comprar por lá o livro né meus CDs você consegue ouvir alguma coisa nossa aí do herança aí o nosso som lá no nas plataformas digitais você procura André Santos o Ministério Herança que vai aparecer nossos CDs lá a gente tem quatro CDs gravados lá é três de estúdio dois ao vivo e um ao vivo né e a gente tem um dever também tem uns clipes aí no YouTube aí e a gente tem também eu tenho alguns cursos né como eu falei ministerialmente eu tenho trabalhado com formação de músicos ministros de louvor né esses são cursos que você ministra eu falo de não é online todos eles são online já está gravado está gravado é que é o Herança Academy se você quiser saber um pouquinho mais é www.herançaacademy.com.br nesse curso eu faço um ambiente ali trabalhando em três pilares teologia ministério e música então assim no Herança Academy eu estou gravando é uma plataforma de ensino continuado onde eu estou sempre gravando conteúdo para o Herança Academy então lá eu estou tentando gravar sempre em cima desses três pilares né música teologia e ministério teologia porque como músico de igreja a gente trabalha com a bíblia a gente precisa entender teologia né ministério porque é o que a gente faz a gente serve a igreja e música porque é a nossa ferramenta de trabalho então a gente precisa entender um pouco sobre isso então se você quiser se aprimorar um pouco mais lá a gente já tem já sete cursos lá dentro já a gente está começando a colocar mais outros cursos e a cada tempo a gente tem colocado a gente tem aulões lá de instrumentos de músicos amigos meus que a gente chama para dar uma aulinha lá dar uma fazer uma aula de um assunto que ele desejar né para poder colocar lá dentro porque a nossa ideia é oferecer um ambiente que ele tenha um um local e um conteúdo de aprendizado musical bacana que possa inspirá-lo né então a Herança Academy é a minha plataforma ali para músicos e ministros de louvor né é você vai encontrar lá pelo site do herançaacademy.com.br e lá dentro também desse do Herança Academy a gente tem eu tenho o Guitarra na Adoração que é um curso só para guitarrista de igreja né nesse curso eu tento falar mais sobre a mentalidade desse músico guitarrista a melhorar a sua musicalidade aí eu vou falar um pouquinho sobre como criar solos aquele viés mais melódico eu vou falar sobre como construir partes de guitarra porque o cara está no grupo lá da igreja lá mas ele sabe lá tem o cagede na mão tem o sei lá abordar os acordes sabe o intervalo mas como é que eu como é que eu uso isso basicamente eu ensino o cara a trabalhar um pouco a criar partes de guitarra eu dou esses exemplos lá no curso lá aí eu falo sobre dez exercícios que me ajudaram tecnicamente a me desenvolver são dez módulos o curso lá a gente tem trabalhado esse curso para trabalhar mais a mentalidade do que propriamente ensinar música através da guitarra mas é mais tentar trazer essa aplicação prática para esse músico de igreja se colocar ali no ambiente dele de igreja e é isso eu queria falar com você aproveitar aqui a oportunidade que a gente estava conversando isso no nosso contato inicial as pessoas sempre colocavam para mim cara e a guitarra e a guitarra eu sempre por conta desses últimos anos dentro da perspectiva pastoral acabei assim deixando a guitarra não como protagonista assim e agora esse ano eu voltei aí coloquei fiz um perfil lá no Instagram que é o arroba guitarandreasantos que lá eu estou postando as gravações que eu já fiz vídeos que eu tenho gravado no estúdio as minhas performances às vezes tocando nas igrejas e é o meu ambiente mais guitarrístico ali se quiser também seguir a gente lá segue a gente lá a gente está junto então galera aqui está passando todas as informações para saber onde acessar comprar CD comprar livro os cursos tá então irmão obrigado por ter vindo aqui obrigado de coração está com você isso aí galera se você chegou aqui você já está inscrito e já deu like né aproveita e compartilha aí Deus abençoe galera abraço tchau tchau